Bom dia a todos e a todas. Nós iremos dar continuidade à disciplina, ao curso sobre filosofia da educação no qual nós estamos trabalhando a relação entre política, Estado e educação nos clássicos da filosofia. Na última aula, fiz uma exposição sobre as contribuições dos sofistas e de Sócrates no que tange a educação. Hoje eu tinha pensado trazer Platão e Aristóteles, mas resolvi de última hora, não sei se a escolha está correta, talvez alguém já tenha até já assistido ou me escutado sobre esse mesmo assunto, como Platão tem uma visão utópica de Estado e de educação, eu resolvi falar um pouco de utopia. E depois voltaríamos, talvez na próxima aula, ou daqui a tuas aulas, a Platão e Aristóteles, depois voltaríamos para o início da filosofia clássica, moderna, com Machiavel e Hobbes, Lorg, Rousseau, os contratualistas. Depois entrarmos em Kant, Hegel, Marx, Augusto Conte, etc. Então, hoje, nós vamos tratar um pouco das utopias, para que nós possamos, depois, entender a utopia platônica, para que ela não fique solta. Na utopia platônica e nos utopistas, em geral, uma posição, diria eu, quase unânime, que a educação tem que ser universal, tem que ser para todos. e, geralmente, uma educação sustentada, arquitetada pelo Estado, pela sociedade ideal, e, ao mesmo tempo, essa educação em função dessa sociedade ideal do Estado. Ou seja, o Estado financia, é responsável pela educação, e o fim da educação é social, é comunitário, ou seja, voltar para o próprio Estado, para a própria sociedade. E uma educação universal para todos, de forma qualitativa. Então, esse referencial é quase unânime, é quase idêntico em todos os utopistas. Agora, para que haja uma educação universal, para que haja uma educação de qualidade, uma educação, vamos dizer assim, sustentada, pelo Estado, e, ao mesmo tempo, uma educação cívica, uma educação voltada para a cidadania, ou seja, para o coletivo, é necessário, na visão dos utopistas, mudar a sociedade, transformar a sociedade. Não é possível uma educação em que o Estado banque, ou a sociedade, não é uma sociedade utópica, banque a educação, e ela esteja voltada para o coletivo no modelo das sociedades, até então existentes. Então, há uma crítica muito dura dos utopistas ao Estado como forma de organização da sociedade e a própria sociedade existentes que não garantem uma educação universal, igualitária para todos. Então, hoje eu ia falar de Platão, mas como eu estava dizendo, Platão tem uma visão utópica, de Estado e de educação, ou uma relação utópica entre Estado e educação, e eu ia falar um pouco sobre a utopia, e quem já escutou essa aula sobre a utopia não precisa mais, você pode até sair dela de hoje, porque eu vou talvez retomar alguns pontos que eu já falei em outras exposições sobre a utopia, para entender Platão ou a utopia platônica 400 anos de Cristo é importante que nós tenhamos uma visão do que é a utopia, se não a gente pode ter uma visão distorcida de Platão, ou uma visão talvez achando que é ingênua, que não tem sentido, que é algo só do passado, etc. é muito importante nós entendermos a tradição dos utopistas, para que nós possamos entender Platão e também os utopistas, entendermos os socialistas, utópicos, e entendermos o pensamento de Marx e Engels, a base, vamos dizer assim, política dos socialistas utópicos, dos pensamentos de Marx e Engels, essa base está no pensamento ou nos pensamentos dos utopistas, que começou no século XV e XVI, particularmente com Thomas Moreau, está certo? Então, Thomas Moreau, é um filósofo inglês, nasceu em 1478, portanto, final do século XV, e morreu em 1535, ou seja, quase no meado do século XVI. Então, o que eu estou dizendo? Para entendermos uma concepção utópica de Estado e sociedade e a sua relação do Estado com a educação, geralmente entendendo a educação aqui, nessa tradição dos utopistas, uma educação para todos, uma educação qualitativamente igual, sustentada, arquitetada pelo Estado ou pela sociedade, que uma vez constituída essa educação, tem uma finalidade também política, ou seja, voltada para a comunidade, para o social, é importante nós entendermos o pensamento dos utopistas, que é a base do pensamento platônico, mesmo que seja os utopistas depois, no século, final do século XV, meado do século XVI, vai começar, mas é a base do pensamento platônico, é a base para entender, para nós entendermos os socialistas utópicos, Fourier, Seid, Simon, Owen, entendermos também o pensamento de Marx e Engels, aqui, nos utopistas, está a base política, na minha opinião, dos pensamentos de Marx e Engels, nós queremos, vamos dizer assim, resgatar as filiações teóricas no campo político de Marx e Engels, que está aqui com os utopistas, está certo? Então, há um teórico, um filósofo, chamado Thomas Moros, filósofo inglês, nasceu em 1478, portanto, final, 1478, quase final do século XV, e morreu em 1635, quase meado do século XVI. Thomas Moros irá escrever uma obra clássica, que irá deixá-lo, torná-lo imortal, que é precisamente uma obra chamada A Utopia, A Utopia, uma obra de 1516, que morreu em 1535, e essa obra foi escrita em 1516, A Utopia. Antes de Thomas Moros, ou Thomas Morer, não havia esse termo, Utopia, embora Platão tenha falado de uma sociedade ideal, de uma sociedade perfeita, de um Estado que financia a educação, e a educação está voltada para o Estado, uma sociedade utópica, mas não havia esse termo, essa categoria, Utopia, antes de Thomas Moros. essa palavra, esse termo, Utopia, vai aparecer só com Thomas Moros nessa obra de 1516, intitulada a obra também A Utopia. É muito importante nós entendermos o que é Utopia. Se nós perguntarmos a muitos professores, a muitos alunos, a muitos intelectuais, o que é Utopia, geralmente a gente recebe uma resposta, uma conotação talvez unilateral, ou problemática, entendendo Utopia como algo ilusório, como algo irreal, Utopia como algo fantasmagórico, como um sonho não realizável, como algo impossível, né? Então, se perguntam o que é Utopia? É aquilo que a gente gostaria, mas não é possível. É Utopia, é algo que é bom demais, por isso que não é. Então, a Utopia surgiu no século, né? XVI, e desde o século XVI até hoje, há uma conotação negativa às Utopias. Eu gostaria de dizer-lhes que Utopia não é isso. Nós não devemos entender Utopia como algo irrealizável, como algo fantasmagórico, como um sonho ou imaginação impossível. Na verdade, esse significado de Utopia como algo real, como algo abstrato, inalcançável, irrealizável, tem uma conotação de tentar desqualificar as Utopias, tentar deslegitimar as Utopias. essa visão negativa da Utopia, na verdade, é uma posição deliberada para tentar inviabilizar as Utopias, ou passar para o leitor, para os jovens, uma visão extremamente desinteressante acerca das Utopias. e vai ler algo que é irrealizável, e vai se interessar por algo que é ingênuo, algo fantasmagórico, algo que não pode ser. Então, desde o século XVI, quando a Utopia surgiu, até o século XXI, se divulga uma visão extremamente distorcida, extremamente negativa acerca das Utopias, que tem uma intenção, tentar desqualificar, tentar inviabilizar ou dificultar, tentar desmotivar o leitor para conhecer as Utopias. Na verdade, Utopia não é isso. Utopia não é uma reflexão de alguém fora do espaço, do tempo. nem o Utopista ele é fora do seu tempo, fora do seu espaço. Ele não é um alienado, ele não é um pensador abstrato. Então, o que é Utopia? Utopia é uma crítica social, dura, pesada, do Utopista à sociedade da sua época. Utopia é uma desconstituição da sociedade que está aí e uma reivindicação de uma outra sociedade que tem que ser colocada nessa sociedade criticada, negada pelos Utopistas. Então, a Utopia não é nenhum Utopista, ele é fantasmagórico, ele é um Utopista, um teórico que não conhece o seu tempo e vive fora do tempo e do espaço. pelo contrário, os Utopistas são extremamente críticos, extremamente conhecedores do seu tempo. E eles são o que? Negadores de sociedades caducas, falidas, corrompidas, desiguais, violentas, e querem o que? Destruir, negar a sociedade e depois apresentam um modelo de uma sociedade mais justa, mais igualitária, ou seja, plural, democrática. Então, nós temos que tirar essa conotação negativa, pelo menos que foi passada para mim, talvez para outras gerações, sobre as Utopias. Utopia não quer dizer algo ilusório, não quer dizer algo irrealizável, Utopia não quer dizer algo fantasmagórico, Utopia não é isso. Utopia é uma crítica social, é uma negação de um tipo de sociedade que é corrompida, que é degenerada, desigual, injusta, violenta, essa sociedade tem que ser negada e tem que ser colocada uma outra, um outro modelo de sociedade no lugar da sociedade caduca. Então, Utopia é um termo constituído em dois termos, Utopos, Utopos. Utopos quer dizer negação. Utopos, Utopia, quer dizer lugar. Então, é a negação do lugar, é a negação do que está aí, e também como ao negar é como se ainda não estivesse aí, o novo ainda não estivesse aí. Então, Utopos como negação do que está aí e constituição do que ainda não está aí, de um novo. Utopia, negação do que está aí, rejeição do que está aí, crítica do que está aí, e o não lugar, o que ainda não se constituiu, o que ainda não se efetivou. E se nós olharmos os utopistas como Thomas Moreau, Campanella, Bacon, os socialistas utópicos, Marx, Engels, que podemos chamar assim também de utopistas, todos eles têm geralmente uma negação da sociedade que está aí e depois vem uma proposta e substituição ao que está aí. Está certo? Então, se nós lermos esses autores, como eu falei aqui, o Thomas Moreau, Campanella, o Bacon, os socialistas utópicos, Seitzinger, o Rie, Owen, o próprio Platão, o próprio Marx, Engels, todos eles vão o que? Negar esse tipo de sociedade, ou a sociedade do seu tempo, e vão propor um outro modelo de sociedade. Portanto, os utopistas são o que? Críticos, né? Sociais, críticos políticos, críticos da sociedade existente da sua época, que são extremamente conscientes, conhecedores do seu tempo. Ok? Então, não há na utopia essa visão que a gente tem, né? Que, na minha opinião, é a visão distorcida. Você conversar com um jovem, conversar com um professor, conversar até com alguém mais letrado, geralmente, as pessoas têm essa visão que eu acho muito limitada e que tem uma conotação, que tem uma intenção, tentar desviar o interesse do leitor, do jovem, do intelectual, aos projetos dos utopistas, que são projetos políticos, que são projetos, né? Críticos, são críticas duras às sociedades do seu tempo. E isso começou com Thomas Moros, nessa obra de 1516, intitulada a utopia. Isso é a utopia. Ok? Então, não havia, como eu falei, esse termo, utopia. Embora, houvesse, né? Alusões às sociedades ideais. No Platão, 400 anos de Cristo, a própria Bíblia, né? Falar de um paraíso, falar de um Deus que criou o mundo para todos, onde é tudo e é para todos, né? Ou seja, todos são iguais, todos são filhos de Deus. Também é uma visão utópica, de igualdade, todos são iguais, todos são filhos de Deus, né? Deus fez o mundo para todos, tá certo? Então, embora houvesse, antes de Thomas Moro, um significado de uma sociedade ideal, mas esse termo, utopia, passou a existir com Thomas Moros na sua obra intitulada também A Utopia, de 1516. Então, seria muito importante que vocês leçam. E nessa utopia que Thomas Moro na Cidade do Sol de Campanella, na Nova Atlântica de Bacon, nas obras dos socialistas utópicos, na República de Platão, como também nas obras de Marx, há uma concepção de educação, né? Uma educação que ela é custeada pela sociedade ou pelo Estado. E tem uma função que é não individual, não privada, mas uma função social, ou seja, uma educação voltada também para a comunidade, voltada para a coletividade, para o bem comum, certo? Mas por aí, você não sabe o quê? Destruir, negar, transformar uma sociedade que não pode, que está aí, que não pode viabilizar uma educação para todos, uma educação igualitária, uma educação, né? De uma forma mais universal, não só para ser, né? Operário, mão de mão barata para o mercado, etc. Então, voltando aqui ao Thomas Moreau, ele vai escrever essa obra intitulada A Utopia, que tem duas partes nessa obra, como se fossem dois grandes capítulos. O Thomas Moreau, o Thomas Moreau, nasceu em 1478, morreu em 1535, ele era, ele era um, ele era o chanceler, vamos dizer assim, filósofo inglês, ele era o chanceler, e, assim, uma espécie de tutor do rei Henrique VIII, ele era como se fosse a segunda pessoa depois do rei, quando nós estamos aí no século, final do século XV, meado do século XVI. E o Thomas Moreau era uma espécie de tutor, orientador, vamos dizer assim, do rei Henrique VIII. que vocês, talvez conheçam já, a história do Henrique VIII, o rei da Inglaterra no século XVI, né? E era como se fosse quase, assim, muito próximo ao rei. A segunda pessoa mais importante da Inglaterra era Thomas Moreau, depois do rei era Thomas Moreau, né? Tá certo? Você vê a grandeza do Thomas Moreau. Ele era um tutor do rei, onde assim, né? O rei precisasse, tivesse dúvidas, que o Thomas Moreau não era um filósofo, mas também engajado politicamente no parlamento, etc, né? Era um advogado, escritor, filósofo, etc, né? E tudo que o rei tinha dúvida perguntava o Thomas Moreau. Só que o rei resolveu se separar da sua esposa, Catarina de Aragão, e o Thomas Moreau ainda era cristão, né? Nós estamos aí, o que? No final do século XV, meado do século XVI. Portanto, um período aí do, vamos dizer assim, do Renascimento, né? Thomas Moreau é um dos, também, um renascentista, e boa parte dos renascentistas era cristão, embora trouxesse a cultura clássica, platônica e aristotélica para o Renascimento, tentar, vamos dizer assim, fazer uma articulação entre a cultura clássica, platônica e aristotélica com o cristianismo. E o Thomas Moreau era um cristão, mas leia todos os clássicos, e não vai aceitar, no sentido do cristianismo, a separação, não vai apoiar a separação do rei, né? De sua esposa, porque isso tem implicações religiosas, questão da separação, etc. e tal, no casamento. E o rei hoje fica bastante chateado com o Thomas Moreau, porque, afinal de contas, ele é o rei, ele pode fazer o que ele quer. e ele e o Thomas Moreau, o Henrique Oitavo, quer se casar justamente com a, vamos dizer assim, com a criada, com a empregada da sua esposa, Catarina de Alegão, que é a Ana Bolena. Ele se apaixona por ela. E aí o Thomas Moreau não aceita, não vai aceitar, não vai apoiar. Segundo, não vai apoiar o casamento dele com a ceva, com a Ana Bolena. Não precisa ser ceva, tá pra separação, etc. E o Henrique Oitavo, já que o Thomas Moreau não apoia, o catolicismo não apoiava, ele funda uma igreja e se intitula como se fosse um papo, o chefe da igreja. E o Thomas Moreau também não vai aceitar que um político seja papa, só decreta o rei. E o rei também fica bastante chateado com o Thomas Moreau, de forma que, irá decretar a prisão do Thomas Moreau. Vejamos que Thomas Moreau era a pessoa mais próxima ao rei. Mas com essa atitude do Thomas Moreau de não apoiar a separação do Henrique Oitavo do rei, não apoiar o seu casamento, não apoiar ele como chefe da igreja, o rei manda prender o Thomas Moreau e fica um ano preso nas torres lá de Londres, na Inglaterra. E depois de um ano, o rei decreta a sua morte, ou seja, a decapitação. Ele morre sendo que na cabeça é separada, né? Tá certo? Vejamos, né? A pessoa mais importante do rei teve a cabeça, portada. Tá certo? É um contexto muito difícil, né? Certo? Tanto que ele morreu em 1535, né? Tomas Moreau. E no século XIX, 1886, pelo Papa Pio XI, o Thomas Moreau foi proclamado santo. Ele foi beatificado, né? Em 1886, pelo Papa Pio XI. Então, o Thomas Moreau é morto, mas defendeu o cristianismo, né? Defendeu o catolicismo, posteriormente vai ser considerado como se fosse o mártir, né? Do catolicismo, nessa época aí, que custou a sua vida, né? Tá certo? Vejamos que o Thomas Moreau começa com esse ideal das utopias. Ele estava o quê? No final do século XV, como eu falei, 1400, né? Ele nasce e morre quase no meado do século XVI, 1535. Esse é um período também de transformação, de muita mudança, né? Na Europa. Nós estamos aí numa época do século, final do século XV, meado do século XVI, onde vai se dar essa transição do feudalismo para o capitalismo. Esse período do mercantilismo, das grandes navegações, né? Então, pede muita transformação, de muita mudança, portanto, de muitas ideias, né? De desejo de transformação, desejo de mudança, vamos ter a reforma religiosa, vamos ter a contra-reforma, vamos ter o iluminismo, né? Tá certo? Vamos ter reformas intelectuais, vamos ter navegações, descobrindo a traça, né? Novos mundos, novas culturas, novos povos, tá certo? Então, é um momento de muita mudança nesse século XVI. e é justamente isso que vai inspirar os humanistas, né? Os renascentistas, esse desejo, o Tomás Moro é um humanista, é um renascentista, esse desejo de mudança, de transformação social. Então, o que é a utopia? Utopia é uma crítica social. E como ele é um filósofo inglês, ele fala fazer o quê? Uma crítica à sociedade inglesa da época do século XV, em 76. Uma sociedade decadente, uma sociedade corrompida, né? Uma sociedade degenerada, uma sociedade envelhecida, né? Adoecida, tá certo? Viciada por poder, dinheiro, por ambição, ouro e prata, pelas navegações, né? Envenenamento, peste, doenças. Então, a utopia, Tomás Moro é uma negação, né? Muito dura à sociedade inglesa do século XVI, tá certo? Muito dura. Ok? É uma crítica à sociedade. A primeira parte dessa obra é justamente falando da Inglaterra. Então, na época de Tomás Moro, ele vai mostrar como é a Inglaterra, corrompida, degenerada, né? Tá certo? E depois, na segunda parte, vai delinear, colocar os pressupostos, os princípios, né? Filosóficos, políticos, dessa sociedade ideal, chamada a utopia. Não é mesmo? Eu mostro como a sociedade é, decadente, mostro a corrupção, mostro a violência, mostro a desigualdade, a injustiça, mostro a inviabilidade da sociedade, depois eu apresento, esse é o ideal do topista, uma sociedade diferente, onde a sociedade tem que bancar a educação, para formar um novo homem, e o novo homem tem que estar voltado para a sociedade. Não é uma educação privada, nem voltada para interesses privados, a pessoa tem uma educação pública, do Estado, da sociedade, financiada pela sociedade, pelo Estado, e as pessoas são educadas assim, mas são educadas assim para quê? Para dar também um retorno à sociedade, eles são formados pela sociedade, formados pelo Estado, mas tem um fim, qual é? Voltar-se para o social, voltar-se para o social, dar um retorno à sociedade. É diferente daqui, o médico estuda, universidade pública, o advogado estuda, universidade pública, os engenheiros estudam, universidade pública, ele paga, mas quando o cara termina, o cara vai formar um escritório particular para ganhar dinheiro, e não dá um retorno social à sociedade. Estudou a custo da sociedade, financiado pela sociedade, e quando termina, tem uma visão para lucrar da sociedade, para explorar a sociedade, e não dá um retorno social à sociedade. Nos utopistas, não. A sociedade vai financiar, o Estado vai financiar, com uma educação de qualidade, igualitária, ou seja, igual para todos, mesmo nível, de forma qualitativa, mas essa educação é formar indivíduos que têm consciência, uma vez formados, que têm um papel social, retornar o seu conhecimento para a sociedade. como é caro, se você for olhar um curso de medicina, é caro, olhar um curso de engenharia, é caro, e quando o pessoal termina, o pessoal acha que não tem compromisso com a sociedade. A primeira coisa que a pessoa faz é colocar um escritório, uma clínica, e ter uma visão puramente individual, privada, como se ele não dependesse da sociedade, não tivesse uma dívida para com a sociedade. Essa visão não é sustentada pelos utopistas, nem tampouco o Tomás Moura, esses filósofos que estão falando aqui. Então, o que se trata do pensamento de Tomás Moura? Pensar uma sociedade diferente, um Estado diferente, que banca, essa é a visão unânime dos utopistas, que financie, que seja responsável pela educação, e essa educação valde também para o social, para a comunidade. a utopia de Tomás Moura está dividindo duas partes. Uma, uma crítica social e política à Inglaterra, então, uma vez mostrada a inviabilidade da sociedade, a sociedade inglesa, o Tomás Moura apresenta, em um segundo momento, os princípios, de uma sociedade diferente chamada a utopia. Ok? Então, eu vou ler de forma resumida, um pouco, para vocês entenderem, um pouco o Tomás Moura, e em seguida, eu leio aqui algumas passagens para que nós possamos entender o Tomás Moura, ok? Peço com licença, vou ler aqui só uma página, bem rápido, está sendo? Vejamos que não só a utopia, foi extremamente criticada desde o século XVI até o século XXI, até hoje. Vocês conversarem com a maioria das pessoas, a maioria vai ter essa visão distorcida, unilateral, extremamente superficial acerca dos utopistas, e não como uma crítica social, e não como um negador do seu tempo, não como um transformador, um reformador, não como um filósofo ou um intelectual consciente, lúcido de seu tempo, mas como se fosse alguém realmente idealista, alguém alienado, que não conhecesse história, que não conhecesse cultura, pelo contrário, os utopistas são extremamente críticos, extremamente conscientes, são extremamente conhecedores do seu tempo, mas são negadores, são críticos, tanto que boa parte recebeu muitas críticas, foi preso, foi torturado, foi morto, foi expulso, a vida dos utopistas não foi assim, tão romântica como se passa de alguém que é lunático, alguém que é abstrato, alguém que é fora do espaço, do tempo, não, tomas morto perdeu a cabeça, então o Panela ficou 24 anos preso, Platão foi preso duas vezes, tá certo, então, os próprios sociodotopos também receberam muitas resistências no seu tempo, o próprio Marx também, o Engels, etc, não existe esse filóso, abstrato, ingênuo, lunático, isso não condiz com a tradição dos utopistas, não tem nada a ver com os utopistas, é uma distorção, é uma intenção de passar uma visão errônea, né, acerca dessa tradição. Então, eu vou ler aqui um resumo, se vocês me permitem, sobre as utopistas, além dessa visão negativa que eu estou falando aqui, né, dos utopistas, além dessa visão negativa, que vem desde o século aqui, do século XVI até o século XXI, quer dizer, no século XX, no século XXI, a gente vai assistir o quê? Também o contrário das utopias, que são chamadas a negação das utopias, as distopias, né, quer dizer, a utopia é vista como algo abstrato, como algo, né, ilusório, não possível, e depois nós vamos ver também um reforço à negação das utopias com as distopias, dizer, olha, tá aí, vocês quiseram uma sociedade ideal, quiseram uma sociedade férica, que foi que nós tivemos? Autoritarismo, né, para reforçar a sociedade do capital como se fosse uma sociedade livre, né, como é que se apresenta a sociedade do século XX, século XXI? A sociedade de consumo, a sociedade do individualismo, né, ou do indivíduo alienado, o indivíduo, né, desumanizado, como se fosse alternativo, qual é a alternativa? É o indivíduo alienado, é o indivíduo desumanizado, preocupado apenas consigo mesmo, apenas com a posse, apenas com os interesses privados, particulares, se você falar de utopia, de transformação, essas pessoas realmente vão achar estranho falar disso, né, porque está longe do ideal desse consumismo, desse individualismo, né, inerente a essa sociedade do século XX, século XXI, né, sociedade do século XX, XXI, é a sociedade do consumo, o ideal do indivíduo não é a transformação, não é o coletivo, né, não é o bem-estar da humanidade, mas sim o consumo individual, né, apropriação de bens particulares, etc., e a utopia será vista o quê? Como algo sem sentido, e vamos dizer, a utopia não pode ser, e quando foi, gerou uma distopia, gerou sociedades totalitárias, como, né, o fascismo, o nazismo, o estalinismo, etc., e aí o capitalismo vem e se reforça, né, a sociedade neoliberal, né, tenta desconstituir as utopias clássicas, e quando aconteceu projetos, como eu sempre acho, né, em nome de uma sociedade diferente, gerou-se sociedades autoritárias, né, que é muito bem relatada por Aldo Oxley, né, um admirável mundo novo, né, uma sociedade diferente, uma sociedade, vamos dizer assim, avançada, mas extremamente mecanizada, onde os indivíduos são controlados, os indivíduos são massas, né, o indivíduo não tem pensamento, não tem identidade, uma sociedade de massa controlada, manipulada, como também em 1984, né, as sociedades autoritárias, que tem não só o poder, não só o poder e a permanência do poder, mas também tem o quê? A manipulação das mentes, né, se você, nós olharmos a sociedade moderna, que começa aqui com Thomas Moreau, né, começa aqui politicamente, filosoficamente com Thomas Moreau, no século XVI, começa a era moderna, e a era moderna vai introduzir uma outra noção de política, com o Maquiavel, que nós vamos ver, tá certo? Talvez na próxima aula, talvez daqui a duas aulas, eu vou falar de Maquiavel e de Hobbes, serão aulas belíssimas, né, e com esses filósofos, inicia-se uma outra concepção de política, uma outra concepção de Estado, que vai diferir da filosofia política clássica de Platão e de Aristóteles, Aristóteles, né, ou seja, a política não vai ter mais esse fim ético, não tem mais um fim humano, né, tá certo? Política é dominação, política é poder, vejamos, no século XXI, século XX, XXI, final, a política é só isso, não é só poder e permanência no poder, como foi toda a história da modernidade, é poder, permanência no poder, mas também manipulação de mentes, né, ou seja, a luta pelas mentes humanas é fundamental, hoje, por exemplo, no século XXI, né, quer dizer, é importante, o poder, é importante a permanência no poder, mas não é possível ter poder e permanecer no poder sem a cooptação da subjetividade, né, sem a cooptação da mente humana, por isso que hoje há uma disputa, né, pelo conhecimento, há uma disputa pela educação, há uma luta, né, das classes dirigentes para tentar desqualificar a universidade, tentar desqualificar a esquerda, tentar desqualificar os professores, né, tentar inviabilizar a educação pública, por quê? Porque hoje é fundamental o conhecimento, hoje nós estamos no meio, o quê? Mediáticos, né, hoje nós estamos numa abertura, vamos dizer assim, de meios, mecanismos, de ter conhecimento, mas ao mesmo tempo nós temos o quê? A lei de dificultar, né, de criar, né, uma ideologia para que as pessoas consumam ideias errôneas, tem uma visão, uma consciência errônea do mundo, das coisas, né, e as coisas semiam passar, a história semiam passar de forma distorcida, não há escravidão, né, aqui no Brasil não houve escravidão, é um cara que é negro que diz que não existe escravidão, uma mulher que é para defender as mulheres, diz que as mulheres, né, não devem ser femininas, não devem lutar pelos seus direitos, né, e realmente há uma paz aqui, né, no Brasil tem homens e mulheres, e o trabalhador não é explorado, é toda uma tentativa das elites de tentar destituir a história, destituir o conhecimento, destituir a educação, por quê? Porque é fundamental para a disputa do poder e a manutenção do poder o quê? Ter aderência, ter a adesão da subjetividade das massas ao sistema, o sistema hoje não se sustenta, porque eu estou tendo em crise, né, o capital hoje não pode responder às demandas sócio-políticas, né, educacionais, às necessidades, como o seu início, o capital ali está em crise, para que haja, né, manutenção do poder, para que haja apropriação do poder, para que haja manutenção do poder, é necessário ter o quê? A adesão das massas. Como é que tem a adesão das massas? Manipulando as massas, né, e como é que eu manipulo? Quando o conhecimento não é facilitado, a educação não é facilitada, né, então hoje é fundamental disputar, né, a educação, disputar conhecimento, certo? dificultar o máximo, né, vejamos o Guedes aí, né, aumentando, que ele aumenta o imposto nos livros, né, isso não é à toa, como que eu mexer com isso, besteira dessa, não é besteira, é estratégia, né, ah, mexer com a educação, não, é estratégia, porque ele quer educação à distância, para desqualificar a educação, né, quer desqualificar, né, tentar chamar a gente de ideólogo, porque é ideólogo, não é conceito, claro que é ideólogo é um outro conceito, mas ideólogo é como se a gente não fosse sério, se não fosse, né, pesquisadores, se não tivesse nenhuma objetividade, se não fosse conhecimentos falsos, né, certo? Então, vejamos, é fundamental a questão do conhecimento, a questão da educação, né, e aí nós estamos, aqui em Thomas Moros, falando de uma sociedade diferente, né, onde ele vai defender uma educação diferente, e vai defender uma sociedade diferente, mas para isso é necessário o quê? negar essa sociedade que está aí, tá? Isso começa com Thomas Moros, ok? Né, com essa obra intitulada A Utopia, porque não é possível nós falarmos de uma educação universal, de uma educação para todos, de uma educação qualitativa com as estruturas dessa sociedade, quer dizer, Thomas Moros, para não ser, você vem de uma sociedade o quê? passando para o capitalismo, então haverá o quê? Um processo de expropriação dos camponeses, de expulsão dos camponeses de suas terras, né, haverá um processo de violência aos camponeses, haverá um encarecimento das terras para que os camponeses, né, abandonam suas terras e entregam, né, aos latifundiários, os camponeses vão para as cidades, ficam pobres, né, vão viver em favelas, vão ser presos, vão ser enforcados, tá certo? Então, aqui começa o processo de expropriação dos camponeses, o processo de expropriação do trabalhador, né, tá certo? E o desenvolvimento da sociedade industrial pela violência, pela expropriação, tá certo? E é muito bonita a obra, a Utopia, que é citada por Marx no Capital, né, como é que se deu a origem da sociedade capitalista por esse processo de expropriação, de exploração, esse processo de violência, né, o capitalismo surgiu da violência, continua sendo violento, não pode abdicar da violência, né, e da expropriação e da exploração humana, tá certo? Isso está bem descrito na Utopia de Campanella, é uma obra fina, muito interessante, muito bem escrita por Campanella, por Thomas Mouros, né, tá certo? Então, vejamos que essa obra, a Utopia, não é uma obra, olha assim, abstrata, é uma obra que nos dá a condição de entender o desenvolvimento do capitalismo, nos dá a condição de entender como é que surgiu a sociedade capitalista, né, pelo processo de expropriação, de exploração e de violência, né, certo? Portanto, é uma obra também histórica, né, conhece o seu tempo, conhece a história do seu tempo, certo? Né, e o Thomas Mouros vai também idealizar essa, vai fazer uma crítica ao seu tempo, vai idealizar uma sociedade diferente, né, vai idealizar uma sociedade diferente tomando referências com Platão, ao Tupi de Platão e também tomando referências as cartas, né, de Américo expulso das embarcações, né, das embarcações, dos navegantes, etc., recebi muitas cartas, muitos relatos, né, de sociedade diferente, ele vai ler muitas cartas de Américo expulso acerca da ilha Fernanda de Noronha aqui no Brasil, dos índios que viviam em comunidade, que viviam em comunhão de bens, que não conheciam a propriedade privada, que não conheciam o trabalho explorador, né, que não conheciam a extensão do trabalho como lá na Europa, não conheciam bens privados, não conheciam eram saudáveis, tinham uma relação saudável com a natureza, né, não estavam corrompidos, isso no século, no século 16, e depois vem França Augusto lá no século 18, né, questão do homem bom, do bom selvagem, que há uma natureza boa no ser humano, é a sociedade moderna, né, baseada na individualidade, no individualismo, que vai corromper essa bondade humana, o Rousseau no século 18, depois o Marx vai retomar, no século 18, no século 19, nós vamos ter aqui no Brasil o Zé de Lencar, fazendo também uma alusão, né, à bondade natural, à ingenuidade, à pureza do índio no Guarani, na Iracema, né, muito interessante as obras do Zé de Lencar, e também são obras um pouco utópicas, né, enquanto muitos escritores estão fazendo apologia aos europeus, né, quando seus filhos estão na Europa, e tendo o europeu como modelo, o Zé de Lencar não, vai ter como modelo de um homem bom, de um homem saudável, né, de um homem rico índio, um homem ingênuo, um homem puro, né, isso que vem da influência lá do Rousseau também dos utopistas, né, de um homem ainda não corrompido, não degenerado, né, ou seja, não com os vícios da sociedade moderna, do dinheiro, da corrupção, da ambição, né, certo, da dominação, a ambição do poder, né, certo, então, o Thomas Morel vai idealizar a sociedade tomando como referência essas comunidades nas quais as pessoas tinham o quê? Não tinham bens privados, então, há toda uma negação ao dinheiro, né, na utopia de Thomas Morel, não há dinheiro na utopia, há uma negação da propriedade privada, isso aqui é no século XVI, tá certo? Depois disso, ela mata, né, há uma negação à propriedade privada corrompida, também há também em Platão, no 400 a.C., a propriedade privada corrompe, né, ela corrompe o homem, ela gera divisão, ela gera desigualdade, tem que ser muito forte também nos utopistas, para ter uma sociedade igualitária, uma sociedade política que financia a educação de forma universal e que essa educação volte também para todos, é necessário para ter um outro modelo de sociedade, que está sendo proposto aqui no caso, o Thomas Morel na utopia, né, quer dizer, nessa sociedade utópica não há dinheiro, não há propriedade privada, não há bens privados, não há bens individuais, os bens são coletivos, né, o trabalho não é extensivo, como era na Europa dos séculos XVI, 12, 14, 16 horas, 18 horas, o Thomas Morel, vejamos, que era cristão, religioso, defende, seis horas de trabalho, três pela manhã, três para tarde, ele diz, contra o osso daqueles que viviam na exploração do trabalho da lei, o trabalho do camponês, contra o clero, contra, né, os aristocratas, tá certo? Que não trabalhavam, mas já custa o trabalho, não é? O outro, e o Thomas Morel está fazendo o quê? Que todos têm que trabalhar, e se todos trabalharem, seis horas, pouco, mas todos trabalharem, nós vamos ter abundância, e essa abundância para todos, ou seja, uma produção por todos, uma distribuição para todos, e que não há excedente, para que não haja domínio de uns sobre os outros, vejamos, Thomas Morel, não é Marx aqui, não comunista, né? E vejamos que é ruim achar que só o Hegel e o Marx, tá certo? No século XIX, falaram da concepção positiva do trabalho, não, a concepção positiva do trabalho começou com os socialistas, ou com os utopistas, com Thomas Morel e com Campanella, que depois é retomado por Marx, por Hegel, por Marx e Engels, né? Se nós olharmos a tradição teórico-filosófica desde a Grécia até antes de Thomas Morel, há uma acepção, uma concepção, uma recepção negativa do trabalho, trabalha para subalternos, trabalha para escravo, trabalha para cego, trabalha para trabalhar trabalha como se fosse uma atividade não para o cidadão livre, não para o homem, né, universal, não para o homem culto, não para o homem educado, não faz parte da educação, que pelo contrário, nós estamos assistindo aqui já no século XVI, com Thomas Morel, uma acepção positiva do trabalho, trabalha para todos, o trabalho também educa, o trabalho informa, né? mas não é esse trabalho que eu estou, o trabalho ali é nada, não é o trabalho assalariado, não é o trabalho estranhado, não é o trabalho abstravo, não é o trabalho extensivo, que nega o corpo, que nega o corpo, que nega o espírito, não é um trabalho, vamos dizer assim, que corrói material espiritualmente o homem, é um trabalho mínimo, olha, seis horas, veja, no século XVI, nós estamos no século XXI, até hoje nós não conseguimos seis horas, imagina o cara, né, reivindicar o trabalho, aí você acha que ele é idealista? Não, você acha que ele é uma pessoa, não, é um crítico, né, o trabalho corrompe, o trabalho, é só uns que trabalham, o Thomas Morel está denunciando isso, né, e que o trabalho, todos têm que trabalhar, todos têm que contribuir, né, vejando, nós não podemos negar, ou o trabalho, como fala o pessoal do Cris, né, vamos negar o trabalho, sim, quem vai trabalhar? Quem vai criar as condições para que a gente possa comer e beber? Você pode negar o trabalho, pode, e aí, alguém vai trabalhar para a gente? Não, nós não podemos negar ou o trabalho, nós temos que negar uma forma de trabalho, né, que explora, uma forma de trabalho que não dá espaço para a liberdade, uma forma de trabalho que nos cansa, corporal e espiritualmente, mas negar o trabalho cabalmente, como é o pessoal do Cris, isso não é ruim, né, a sociedade não é feita por anjos, não é feita por espíritos, né, a não ser que, para suponho, as pessoas vão trabalhar para a gente, todos nós temos que trabalhar, contribuir agora, temos que trabalhar, não quer dizer que nós estejamos defendendo, o trabalho na lógica do capital, na lógica liberal, né, o trabalho subalterno, o trabalho explorado, o trabalho assalariado, né, o trabalho que arruína material, espiritualmente, o homem, isso está sendo definido, olha, para o Thomas More, todos têm que trabalhar, e trabalhar, seis horas, três para a mãe, três para a mãe, para quê? Para criar as condições para a educação, educação para a formação, né, se você trabalha mesmo, vai ter tempo livre, para dedicar-se ao corpo, né, à saúde corporal, internação, olhar, falar tempo livre, para dedicar-se ao que o Marx fala, né, mas vai defender também o quê? Não? Uma jornada mínima de trabalho, e que as pessoas tenham tempo livre para criar, né, pescar, né, de lazer, não sei, de criatividade, de produção, como é que nós vamos produzir? No capitalismo, você sempre trabalha oito horas, por exemplo, hoje, né, ou você trabalha até seis horas, mas é um trabalho cansativo, um trabalho que não nos dá condição de pensar, que tem uma saúde, né, corporal, que tem resistência para ler filosofia, ler teoria, não tem tempo livre para isso. Vejamos que a formação não pode estar desvinculada, isso que é interessante, Marx também vai ver, a formação não pode estar desvinculada de uma forma de produção, de uma forma de economia, porque uma forma de economia vai comprometer os estudos, uma forma de economia que arruína seu corpo, que lhe ocupa todo o seu espaço, né, todo o seu tempo, você não tem condição de desenvolver o seu intelecto, não tem condição de desenvolver o seu pensamento, não tem condição de ter uma formação universal, né, certo? Então, uma formação universal pressupõe uma alteração na lógica da economia, na lógica da produção, mas que não conta mais uma hora, não conta mais uma hora, é necessário seis horas só, e ainda fala, seis horas é suficiente, não tem abundância para todos, se todos trabalharem, todos cooperarem, né, todos vão participar também, o que? Do resultado da produção, do resultado do trabalho, uma concepção, olha, veja, uma concepção positiva do trabalho, né, para que nós tenhamos lazer, para que nós tenhamos tempo, para dedicarmos ao espírito, para dedicarmos ao pensamento, para termos uma formação mais universal, é necessário, e nós tenhamos tempo livre, e para isso nós temos que ter o quê? A produção, nós temos que ter as condições básicas para isso, eu não posso falar de tempo livre, eu não posso falar de pensamento, de reflexão, de educação, sem as condições materiais, sem as condições objetivas, mas com todos os outros ali, na etropia, você estava fazendo lá seis horas de trabalho, no tempo em que as pessoas trabalhavam, 12, 14, 16 horas, até 18, né, 16 horas, até hoje nós não conseguiram isso, né, essa concepção positiva do trabalho, vai diferir, isso não havia antes de Tomás do Molo, não havia antes de Campanella, né, se eu for, não for só o Hegel, Marx e os economistas clássicos, que falaram, não só de uma concepção negativa, mas também, foram só eles, foram filósofos antes, os utopistas, né, o Campanella também vai defender o trabalho com uma concepção positiva, quatro horas de trabalho, vejamos, o Campanella vai defender quatro horas de trabalho, em cante a duas pela manhã, duas da tarde, e você vai, quatro, é sim, se a sociedade toda trabalhasse, né, é possível, daria mais tempo para os outros trabalharem, para os outros cooperarem, né, mas a concepção positiva do trabalho não é apologia, como o pessoal do Cris entende, né, apologia a uma forma unilateral do trabalho, há uma forma determinada do trabalho, o trabalho é um trabalho no sentido positivo, que as pessoas exerçam, né, atividade de acordo com as suas inquietações, de acordo com as suas qualidades, né, materiais e espirituais, falar de um trabalho positivo não é apologia ao trabalho explorador, apologia ao trabalho que expropria, né, que nega aquele que trabalha, não, é o trabalho como condição, ou não ser do trabalho, é pelo trabalho que a gente transforma, a natureza cria as condições materiais da vida, né, é pelo trabalho que a gente cria fecho de relações, certo, eu estou aqui porque existe alguém que fez um computador, alguém, né, que criou as condições da energia, criou as condições do livro, né, as condições para que nós possamos ter uma sociedade, sem trabalho não é sociedade, quer dizer, eu coopero e os outros cooperam, e aí nós temos um fecho de relações, nós temos uma sociedade a serviço de nós, mediada pelo trabalho, né, isso não quer dizer trabalho negativo, não quer dizer trabalho assalariado, não quer dizer trabalho estranhado, né, de entfrende, não quer dizer o entfrendo, né, no alemão, quer dizer, trabalho como realização do indivíduo, né, como explicitação do seu interno e externo, transforma o externo e se apropria do externo, para si e para os outros, quer dizer, o Tomás Moro aqui na utopia, então, eu vou ler, se me permite, só um pouco, um resumo aqui, tá, estou falando da utopia, né, uma obra clássica, vocês devem ler, certo, porque falar de educação, não é, quer dizer, só falar de como é que deve ser o ensino, educação não é só falar de uma escola, para o professor e aluno, falar também das condições, para que haja uma formação universal, uma formação igualitária, uma formação, né, igual para todos, para isso é necessário o que? Mexer com a estrutura da sociedade, mexer com a base da sociedade, né, dependendo da base, dependendo da economia, vai ter consequências para a educação, nós temos uma economia que não está voltada para a formação, uma economia que não está voltada para, né, a universalização do homem, mas tem uma economia que está voltada o quê? Para um homem, só trabalhador, então a educação não tem prioridade, né, você tem uma formação mínima, tá, apenas para manipular dados, né, mas, durante o trabalho, você vai estar arruinado, e você não vai ter condição de desenvolver o seu pensamento, desenvolver a sua capacidade mental, né, e o sistema tem interesse, que as pessoas trabalhem, mas que não tenham capacidade de pensar, né, embora as pessoas tenham pensamento, embora nós sejamos iguais, né, mas se as condições não estiverem, né, dadas, as pessoas não se desenvolvem, né, as pessoas não têm condição de refletir, não tem tempo para isso, né, estão cansadas, arruinadas, né, materialmente, espiritualmente, então, para que nós tenhamos uma educação, de qualidade, uma educação não só física, né, cuidado por, uma educação não só baseada na ginástica, uma educação não só baseada em uma formação formal, né, ler, escrever, contar, eu tenho uma formação mais, assim, geral, mas uma formação também espiritual, intelectual, que desenvolva o nosso espírito, e as condições que nós, para que nós tenhamos um pensamento crítico, né, um pensamento lúcido, lúcido, é necessário mudar a sociedade, é necessário transformar a base material da sociedade, é isso que querem os utopistas, né, os utopistas vão falar de um modelo de sociedade, mas para esse modelo de sociedade, para se pôr o quê? uma crítica social, nenhum deles vai falar de uma sociedade ideal, né, arrancada do tempo, é uma sociedade ideal, mas a partir de uma negação, a utopia quer dizer o quê? Negar o que está aí, e pôr em um lugar, uma outra sociedade, um outro modelo de sociedade, né, certo? Vejamos como é belo, né, e aí a fonte do pensamento do Marx, do pensamento do Engels, né, dos revolucionários, então, a fonte do pensamento crítico social, está onde? Nos utopistas, e o quanto a gente tem de negativo em relação a essa tradição, né, quanto a gente deixa de ler, porque quem vai ler uma coisa que é, né, que é fora do tempo e espaço? Uma literatura que não tem nada a ver com o mundo, com a realidade, claro que a gente não vai ter interesse, né, entendeu? Mas isso é uma visão distorcida, né, uma visão extremamente unilateral, a desconstituir, desvalorizar os utopistas. Então, eu vou ler aqui uma página, tá, do Thomas Moros, né, sobre a utopia, pedi com licença a vocês, e aí a gente continua. Olha, a utopia de Thomas Moros, a sociedade utópica, olha, como crítica às sociedades vigentes, existentes. Thomas Moros, ou em latim Moros, 1478, a 1535, né, nasceu em 1478, morreu em 1575, um dos grandes representantes do Renascimento, do século XIV ao século XVI, e do humanismo cristão, século XVI. Thomas Moros, o padroeiro, dos políticos e dos governantes, criou o termo utopia, após ler as narrações de Américo Espúrcio sobre a ilha Fernandes de Noronha, aqui no Brasil, né, tida como um local que ainda não existia, que é a utopia, negação, o que está aí, e algo que ainda não se pôs, o que ainda não é. É nesse sentido que a obra principal de Moros, né, Thomas Moros, que o tornou imortal, chama-se a utopia. O, negação, topo, que não está aí, negação do que está aí. A palavra utopia foi cunhada por Thomas Moros a partir de dois termos grego. Um, que quer dizer não, mas topos, que significa lugar. Juntando, temos o não lugar, o que ainda não está em lugar nenhum. Mas, o que é afinal utopia? Utopia não é futurologia, não é futurologia, não é imaginação, não é fantasia, não é algo impraticável e realizável. Utopia não é uma visão abstrata. Utopia não é um mero ideal, mas um ideal que se dirige ao real, que rompe com a continuidade que está aí. utopia é um ideal, mas não um ideal abstraído do real, é um ideal enquanto crítica do real. Utopia não é uma visão abstrata, mas um desacordo com a realidade. Ou seja, utopia é uma alternativa, um outro modelo de sociedade que se confronta com a sociedade vigente, decadente, injusta e desigual. Utopia não é reforma, mas construção de um mundo novo, posto no lugar do mundo velho. A utopia de Moros apresenta, por um lado, uma negação ao que está aí. Isto é, uma crítica à Europa, principalmente à situação social e política da Inglaterra do século XVI, marcada pela expulsão dos camponeses de suas terras, pelas imensas áreas agrícolas, substituídas pela pastagem, pela corrupção, pela escassez, pela prostituição e miséria. Esse quadro decadente, desigual e injusto da Inglaterra é, por um lado, negado por Moros e colocado no lugar a sociedade utópica, cuja estrutura é a seguinte, na sociedade utópica, todos os indivíduos são iguais, não havendo diferenças por posição social. Moros defende, tal como Platão, a negação da propriedade privada e, com isto, a socialização dos bens. Os utopianos devem viver em harmonia com a natureza e todos têm o necessário, não havendo sentido para a ambição, para o desejo do poder. O dinheiro deve ser também, olha, segundo Moros, abolido, e, com isto, vários males da humanidade são suprimidos, como ambições, furtos, fraudes, desordens, assassinatos. Na sociedade utópica, o trabalho não é esgotante, pois dura somente seis horas por dia, sendo três horas pela manhã e três horas à tarde que são suficientes para suprir as necessidades da sociedade. depois do trabalho, os utopianos têm tempo livre para o ócio, para o lazer, para a formação, para outras atividades de sua preferência, ou seja, para a formação corporal, espiritual. Moros defende que os utopianos são pacifistas e não podem violentar o outro. Eles são solidários e devem ajudar o outro e evitar o sofrimento. os utopianos devem respeitar a diversidade, a plena liberdade de opinião, ter, olha aí, coisa atual, ter tolerância religiosa, embora ele fosse um católico, ele defende a utopia, a concepção de Deus, concepção diferente de Deus, concepção diferente de religião e a tolerância com o outro, a tolerância religiosa e não a intolerância como é hoje, a tolerância religiosa, pois eles devem ter liberdade para cultuar Deus de diferentes formas. Vejamos que ele era cristão. Nessa sociedade utópica, Moros assegura, por fim, um espaço especial, a cultura, aos literários, à educação, aos que se dedicam, aos estudos, à arte, à ciência e à filosofia. para Moros, os males da sociedade derivam em síntese da corrupção na política, que hoje é fundamental, aqui também muito grande no Brasil, e da propriedade privada, no caso, da economia. Esses males sociais, propriedade privada e corrupção, podem ser superados se os homens seguirem a razão e as leis elementares da natureza, que estão em harmonia com a razão. e substituí-los nesses males pelos princípios ideais de uma sociedade utópica, baseado na igualdade, na justiça e na comunhão de bens, apresentado por ele, por Thomas Moro, nessa sua obra magnífica, A Utopia. Vejamos, o quanto é belo, a utopia. Então, Thomas Moro, em 1478, a 1535, a utopia foi escrita em 1516, em 1535, Thomas Moro tinha a sua cabeça descipada, cortada, ele era de fé católica, recusou, só repetindo aqui, reconheceu o rei Henrique Oitavo como chefe, com o papo da igreja, recusou a separação dele com a Catarina Aragão, recusou o casamento do rei com a Ana Bolena, a obra que ele deu fama que ele deu imortalidade à utopia, e a utopia é uma representação daquilo que não existe, uma representação daquilo que deveria ser. O termo, o termo utopia, o termo utopia, como já falei, vem do grego, o topos, o não lugar, indica o não lugar, o lugar que ainda não existe, ou ainda aquilo que não existe em lugar nenhum, utopos, mas como negação do que está aí, utopia, um estado ideal, uma ilha, a utopia é uma ilha dividida em 54 cidades, todas iguais na estrutura urbana e arquitetônica, a atividade principal dos habitantes da utopia, como é aqui, ainda está, um processo de desenvolvimento industrial, iniciando, o capitalismo, a atividade principal ainda é agrícola, toda a terra é dividida em fazendas, modelo, trabalhada por todos os cidadãos em turma. As funções públicas são estruturadas sobre as famílias, ele fala de cada 30 famílias elegem um representante que eles chamam de filarca, e cada 10 representantes ou filarcas elegem um próton, um representante superior, e esses filarcas, esses representantes, esses pró-filarcas elegem uma espécie de presidente, responsável pela utopia. A função principal dos representantes, desses filarcas, é proveito e cuidar que ninguém fique ocioso e entregue a preguiça, todos devem trabalhar. Na utopia, todos, olha, devem trabalhar, todos, interessante, uma posição positiva do trabalho, todos devem trabalhar seis horas por dia, três pela manhã e três à tarde. Eu sempre brigo com o pessoal, né, do Cris, que ele defende a negação do trabalho, não entendem, né, negar o trabalho, quem vai trabalhar pra gente? Quem vai criar as condições pra que nós possamos comer, beber, procriar, estudar, filosofar, não sei o que a gente vai, né, senhores vão pensar alguns escravos pra gente, não pode, nós temos que contribuir pra sociedade. Trabalho não quer dizer necessariamente trabalho negativo, trabalho não quer dizer necessariamente trabalho assalariado, né, trabalho explorado, trabalho abstrato, e aqui o começo com Thomas More essa concepção positiva do trabalho, que não havia, né, na história da humanidade uma concepção positiva do trabalho. Né, More acredita que se todos trabalhassem, seis horas por dia, olha todos, né, todas as necessidades econômicas da sociedade seriam plenamente satisfeitas. fora das horas do trabalho, o indivíduo deve se dedicar a sua cultura, a educação, né, as atividades de sua preferência. Claro que hoje, né, a gente tá fora do trabalho, nosso tempo livre também hoje é o quê? É manipulado, né, mesmo a gente, pós-trabalho, o capital também se apropriou desse tempo livre, do lazer, né, a manipular. Ou seja, nós estamos livres, 24 nós somos manipulados, no trabalho nós estamos sendo vigiados, manipulados, controlados, e faz o trabalho no lazer, um lazer também o quê? Manipulado pelos meios de comunicação, pela mídia, né, ou seja, nós somos bombardeados 24 horas, a gente não tem, na verdade, um tempo livre para pensar diferente, para criar, né, nosso tempo livre também é o quê? Já, sob o controle do sistema, né, certo? Então, a atividade, a vida do indivíduo deve transcorrer em ambientes comuns e deve ser orientada para a procura de um equilíbrio harmonioso entre os prazeres do espírito e da saúde do corpo. A religião dos habitantes da utopia funda-se na crença e na divindade. Como ele era religioso, né, cristão, ele já teve que a crença uma divindade incognoscível e eterna, né, cada um tem a liberdade, mesmo sendo religioso, a liberdade de adorar o culto de sua preferência. Ele é um cara religioso, católico, mas está defendendo nessa sociedade a tolerância religiosa, a possibilidade de existir crenças diferentes, né, concepções diferentes e o respeito à diversidade. A religião é um, para ele, é um fato da consciência e por isso não pode ser negada. A única coisa que não se pode tolerar na utopia é o ateísmo, né, que é uma visão aqui meio problemária, mas quando é religioso, né, o ateísmo, porque, porque nega a imortalidade da alma, nega a existência de Deus, tira as bases, o ateísmo tira as bases morais e espirituais, né, do Estado. Essa visão que o ateísmo é algo imoral, né, isso também é uma visão preconceituosa em relação aos ateus, aos materialistas, achar que se nós formos ateus, materialistas, não haverá moralidade, como se os ateus, os materialistas fossem imorais, né, sem nenhum princípio, então a sociedade vai ser o que? Uma sociedade sem princípio, vai se corromper, né, tudo é possível, não, pelo contrário, isso é uma visão distorcida, né, tá certo? Dos ateus, distorcida em relação aos materialistas, né, a gente vai crer na matéria, a gente crer na matéria, a matéria é vista pelos religiosos como algo pecaminoso, é como se a gente adorando um outro deus e não esse deus espiritual, né, esse deus imaterial, né, então a gente estaria festejando esse mundo material, esse mundo mundano, etc, né, mas os ateus, os materialistas, não são, sem princípio, pelo contrário, a gente acredita em Deus, a gente tem princípios morais, vai acreditar no homem, vai acreditar em princípios morais na sociedade, respeito e reconhecimento do outro, etc, né, então, aqui uma utopia, é, uma utopia, uma utopia, né, é um termo que já veio de Platão, né, Platão havia dado, esse termo Platão não criou, mas ele deu indicação na república, 400 a.C., Platão quando disse que a sua cidade perfeita não existe em parte sobre a terra, embora não tenha criado esse termo, Platão dá uma indica conceitual, né, do que é, porque é uma sociedade ideal, é, que essa sociedade, esse estado perfeito, ideal, não existe em nenhuma parte do aterno, Moros reafirma essa noção de utopia, de platônica, como o não existir em lugar nenhum, mas que deve existir, que deve ser, que deve ser posto, que ainda não é, né, mas o que não é não quer dizer que não possa vir a ser, mas para vir a ser tem que negar o que está aí, tirar para colocar outra forma de ser, não é só um lugar, mas é uma outra vida, né, não é só uma sociedade, mas também uma outra concepção de vida, outra concepção de educação. É, a capital da utopia chama-se Amaurota, que vem do grego Amauros, né, e quer dizer evanescente, desaparece, quer dizer uma cidade que esvanece, que se apaga, como uma miragem, o rio da cidade, né, dessa cidade utópica, o rio da utopia, chama-se Anidro, que vem do grego Anidros, Anidros quer dizer privado de água, ou seja, um rio que não é rio, um rio de água, mas sem água. O governante, o príncipe, né, da cidade utópica, da utopia, chama-se, chama-se Ademo, formado por um alfa A privado, né, e demos, que significa povo. Ademo significa um chefe que não tem subordinado, né, que não tem povo subordinado. As categorias são usadas por Thomas Molle nessa obra, que dão um significado, é um chefe que não tem subordinados. Trata-se, evidentemente, de jogos linguísticos, que visam a oferecer atenção, né, entre o real caduco e um ideal que ele não é, certo? O ideal pelo qual a utopia é expressada. A fonte de inspiração de Thomas Molle para a sua utopia foram Platão, né, foram os epicuristas, foram as doutrinas estoicas, tomistas e erasmianas, né, de Erasmo, de Rotetá, ele era amigo de Erasmo de Rotetá. Thomas Molle morre um ano depois de Erasmo de Rotetá, que escreveu uma belíssima, né, uma elogia à loucura. A fonte de inspiração, né, é platônica, epicurista, estoica, tomista e erasmiana. a própria Inglaterra também, que é a primeira parte da obra, a Inglaterra, né, a sua história, suas tradições, seus conflitos sociais, a restauração do sistema agrícola que privava de terra e trabalho, uma grande quantidade de camponeses, as lutas religiosas, a intolerância religiosa, a insaciável, né, a sede de riqueza, na primeira parte do livro, né, da utopia, há uma reflexão sobre a situação social e política da Inglaterra de então, a saber, imensas áreas agrícolas são substituídas por pastagens, entrando no processo de desertificação, os agricultores são expulsos de suas terras, veem-se obrigados a vender a preço vil, né, aquilo que lhes resta, lhes restam, e sem local para plantar, para morar, né, não tem onde tirar seus alimentos, etc, assim, sem alternativa, entregam-se ao roubo, que os levam diretamente à prisão e ao enforcamento, à forca, né, os que procuram trabalho, nada conseguem, uma vez que tudo, tudo, tudo que sabe fazer é arar, né, a terra, que é algo inútil, né, uma região totalmente transformada em pastagens, etc, e tal. Na Inglaterra da época, Thomas More havia, por um lado, muita riqueza e muita corrupção, por outro lado, muita escassez e muita miséria, né, então, esse, esse panorama real da Inglaterra, é confrontado com o da ilha, o da cidade imaginada, o da utopia, né, imaginado por Thomas More e aí, na segunda parte, ele vai fazer o quê? Vai relatar como é que é essa utopia. Primeira parte, ele nega, né, a sociedade corrompida, degenerada, desigual, violenta, né, injusta na Inglaterra, e a segunda parte vai falar da utopia, e geralmente, os utopistas, como também, né, os filósofos dessa época, século XV, século XVI, usavam muito literatura, uma forma romanciada, para se falar de teoria, porque havia muita censura, né, o Jordão Bruno foi o queimado, o Galileu passou 25 anos preso, Thomas More passou 24 anos preso, o próprio, é, Thomas More, né, teve a cabeça descipada, tá certo? Então, geralmente, eles falavam de uma forma, se eu sei ler, por exemplo, as obras do Galileu, é quase um romance, tem sempre um personagem falando, quando vem aqui, você diz, não, esse é um personagem, não sou eu não, é só um personagem, e o Thomas More faz o mesmo jeito, né, a primeira parte, é um relato, sócio-político, né, mostrando a Inglaterra decadente, e a segunda parte, é uma descrição dos princípios constitutivos dessa sociedade diferente, chamada utopia, e ele coloca um personagem para falar, que é o Rafael Itilodeu, né, é um que viajou como ele foi expulso, e nessa viagem ele conheceu essa cidade, essa cidade chamada utopia. Rafael, é também um personagem bíblico, né, porque Rafael é aquele que anuncia o mundo novo, aquele que faz a pessoa, né, enxergar algo diferente. O Rafael, ele guia, acho que é o Tobias, né, que é um cego, e nessa viagem, o Rafael faz o que o Tobias venha a enxergar. Então, tem um sentido também, né, simbólico, o personagem Rafael, o Itilodeu, na segunda parte, relatando a utopia, quer dizer, Rafael é aquele que anuncia o mundo novo, né, é aquele que tem as escamas dos nossos olhos e nos faz ver algo diferente, né, que anuncia uma sociedade diferente além daquela. Então, Rafael, o Itilodeu, tendo participado de uma das viagens de América expulsa, teria visto a ilha, a ilha, a ilha de utopia e narra seus princípios, né, básicos. A utopia não apresenta um problema social a ser realizado, mas princípios normativos, né, apresenta-se os males da sociedade, no caso aqui é a Inglaterra, e indica os critérios para curá-los, né, resolvê-los. Vejamos esses princípios, né, da sociedade utópica. Um, o ponto-chave da questão está na ausência da propriedade privada, não é o Marx que vai negar, só o Marx negar a propriedade privada, só o Engels, só os socialistas, isso começa com os socialistas, com os utopistas, né, é muito, muito pesado, pesada a crítica dos utopistas, a propriedade privada, não é possível falar de uma sociedade livre, de uma sociedade igualitária, com a persistência da propriedade privada. Vejamos que até a esquerda hoje nem fala disso, né, Thomas Bolo, no 716, um religioso, não é possível pensar uma sociedade diferente, com a persistência da propriedade privada, né, certo? Então, primeiro, uma negação da propriedade privada, né, são os princípios constitutivos de uma sociedade diferente, humana, igualitária, né, justa. Então, ponto-chave da questão está na ausência de propriedade privada. E aí, Platão, que Thomas Moros, né, se inspira propondo uma comunhão de bens. Platão, na República, na sua obra na República, diz que a propriedade privada divide os homens pela barreira do meu e do teu. Diz Platão que a comunhão dos bens refaz a unidade. Platão diz, onde não existe propriedade, nada é meu ou teu, mas tudo é nosso, Platão. Ademais, né, na utopia, nessa cidade, na utopia, todos os cidadãos são iguais entre si. Desaparecem as diferenças de renda, desaparecem, então, as diferenças de status social. Os habitantes da utopia, os utopianos, né, se substituem de modo equilibrado nos trabalhos. Nos trabalhos da agricultura e do artesanato, de modo que não renasçam em virtude da visão do trabalho também de visões sociais. Todos trabalham. O trabalho, ó, o trabalho não é, não é massacrante e não dura, né, como era na época, a jornada, não dura toda a jornada, como durava naquela época, mas sim seis horas diárias, é uma proposta de tomas moldes, né, para deixar espaço à cultura, à formação, à educação, ao lazer, às outras atividades criativas. Na utopia, também não existe sacerdotes dedicados ao culto. Admitem cultos diferentes, olha, um religioso, um cristão, né, admite cultos diferentes. um adeus de diferentes modos na utopia, se vocês formam. Na utopia, também existe um lugar especial à educação, um lugar especial à formação, um lugar especial aos literatos, ou seja, aqueles que nascem de dó, de inclinação especial, pretende dedicar-se, né, à pesquisa, ao estudo. Os habitantes da utopia são pacifistas e seguem prazer, prazeres sadios, né, sabem se compreender e aceitar reciprocamente na diversidade. Ok? Na utopia, foi abolido o dinheiro contra os ricos e contra a riqueza. Na utopia, foi abolido toda a videz por dinheiro, com isso, grande parte dos delírios da humanidade foram cortados pela raiz, furtos, fraudes, assaltos, rixas, desordens, disputas, tumultos, assassinatos, traições e envenenamentos. Tudo isto pode desaparecer com a retirada de cena do dinheiro. Também a pobreza, as preocupações, os tormentos, né, do corpo e da alma diminuiriam se o dinheiro fosse suprimido. na utopia, né, então, na ilha, na utopia, como falei, a propriedade encontra-se abolida, a terra é cultivada por turnos pelos habitantes, habilitados na agricultura e se substituem em dois a dois anos. O ouro e a prata estão cultivadas nesse período, né, das embarcações, das navegações, né, aqui nós estamos num período de transição, onde há navegações, transição entre feudalismo e capitalismo, o ouro e a prata não têm qualquer valor, isso foi tirado da sociedade indígena, né, o ouro e a prata eram brinquedos para as crianças, para enfeitar os animais, para os europeus não, é objeto de valor, né, objeto de qualificação, né, do ser humano, etc, de prestígio, etc, o ouro não tem qualquer valor, são usados como qualquer outros utensílios, todos têm o seu ofício próprio, né, há magistrados que cuidam para que ninguém fique, olha, ocioso, e para que todos exerçam a sua arte, o seu trabalho, os cidadãos, né, da ilha, os utopianos, trabalham apenas seis horas, e dedicam o resto do tempo à cultura, à educação, às letras, aos investimentos, a cultura do povo é para o interesse de todos, vejam, Thomas Moro, Thomas Moro, Thomas Moro, século XVI, né, a cultura do povo é para o interesse do povo, cultivam, olha, a educação, cultivam a cultura, as ciências positivas e a filosofia, é, completo os conhecimentos racionais com a religião, como ele era religioso, esse conhecimento universal seja completado com a religião, a felicidade não se dá só com a razão, mas também com a religião, para ele, os princípios da religião são, como ele era cristão, a imortalidade, né, da alma, vale que um ateu, uma ateu, não vai aceitar a imortalidade da alma, se há uma vida pós-mortal, ela tem que estar no lugar e no espaço, para ter vida, tem que estar no lugar e no espaço, e se a alma tivesse, né, na vida pós-mortal, ela teria que estar num lugar e no espaço, e o que estar num lugar e no espaço teria que morrer, mas a alma não poderia morrer, porque ela morria, então, se sentir filosoficamente não seria possível, mas para o cristão, né, a imortalidade da alma, a vida pós-mortal, etc, o único guia natural dos homens é o prazer, o prazer aqui é um prazer corporal, da saúde do corpo, né, cuidar bem do corpo, para cuidar do espírito, né, é sobre o prazer que se baseia a solidariedade humana, o prazer é um bem de todos, por isso, o homem deve ajudar, ajudar o outro e evitar o sofrimento, o prazer é um bem para todos, a característica fundamental da utopia é a tolerância religiosa, né, cada um concebe e venera Deus a seu modo, ninguém pode violar a liberdade religiosa de outro, cada um pode tentar convencer o outro, diz Mólos, mas sem violentar, né, sem injúrias, os utopianos creem cultos variados, né, e diversos, creem na imortalidade da alma, creem na providência divina, claro que para um ateu, até não existe essa providência, né, uma mão invisível guiando o mundo, guiando a natureza, isso, né, seria negar a autonomia da natureza, né, na verdade, uma mão invisível guiando a natureza, uma providência, é uma visão do homem querer, na verdade, dominar a natureza, querer fazer-se de Deus, né, colocar a natureza a seu belo prazer, que não pode. A república dos utopianos é um estado conforme a razão, mas uma razão que 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 defende a religião pra eles, né, não há espaço para a intolerância, vejamos que hoje é importante isso, né, Thomas Moren idealiza, né, no estado da utopia, no estruturo de uma comunidade igualitária, justa, né, não violenta e de acordo com a razão. Bem, então seriam esses princípios gerais da obra, né, a utopia de Thomas Moren, tá, que eu queria, que eu apresentei aqui pra vocês, pra vocês verem aí, a utopia de Thomas Moren, tá, Thomas Moren, tá, seria importante que vocês pudessem ler que a utopia, né, a utopia de Thomas Moren, e ela tem dois capítulos, né, o livro um, o capítulo um, o livro um vai tratar da sociedade inglesa, da crítica, né, da sociedade decadente, são duas partes, e a segunda parte, né, livro dois, capítulo dois, mesmo título, mas o livro dois vai tratar da utopia, né, ou seja, nega a primeira parte, uma sociedade decadente, e a segunda vai falar da, da utopia, muito bela essa obra, tá, vale a pena, vale a pena vocês darem uma olhada, certo, olha, aí na utopia, falando sobre os magistrados, né, começa assim, começa a utopia na segunda parte, né, que a segunda parte começa a apresentação dessa sociedade utópica, ele começa a falar, falando, como é que se deu, né, o descobrimento dessa cidade, o Rafael, né, a gente rodeou nessas viagens com a América do Espúrcio, né, se deparou com essa sociedade utópica, ele vai falar das cidades utópicas, como é que ela é, tá, tá, vai falar dos magistrados, né, vai falar das artes, dos ofícios, vai falar das relações entre os mútuos, entre os cidadãos, como é que é a utopia, ok, vai falar das viagens, né, dos utopianos, tá, então, eu queria perguntar a vocês se vocês têm alguma colocação, se vocês gostariam de fazer alguma pergunta, se não, a gente, o professor, então, só, eu tenho duas coisas, primeiro, na próxima aula, é a cidade do sol, correto? Isso, eu vou ler, algumas passagens, mais sobre educação, sobre cultura, né, sobre formação de Thomas Moro, tá, aqui na utopia, eu vou mostrar essa questão do lazer, do tempo livre, da formação, em Thomas Moro, aí, em seguida, apresenta a utopia de Campanella, e leu também algumas passagens sobre educação em Campanella, aí, um terceiro encontro, a minha ideia é, é tomar Platão e Aristóteles, que seria uma rediscussão dos sofistas e Sócrates, só que, nos sofistas, no Sócrates, há uma preocupação com a formação universal, mas não há uma teoria, né, da educação, essa teoria da educação, a teoria do Estado, começa com Platão, Platão vai dizer, vai ter um Estado ideal que esteja preocupado com a formação, porque uma sociedade nova não pode, se o Estado não forma, não podemos pensar uma sociedade nova se a sociedade não forma os homens diferentes, é fundamental para Platão o quê? Falar de um Estado novo, de uma sociedade nova, de uma nova polis, alinhada com a educação, política e educação em Platão não se separam, né, você não pode pensar uma sociedade ideal platônica separando política e educação, o Estado vai ter que pensar uma formação para ter homens diferentes, senão não vamos ter uma sociedade, né, igualitária, como a gente tem, corrompida, desigual, como era a sociedade na época de Platão, né, então, uma sociedade política, o Estado, vinculado a uma formação universal, e essa formação vai estar voltada também o quê? Para uma nova forma de sociedade, Platão, na terceira aula a minha ideia é falar da cultura da educação em Platão e Aristóteles, né, educação articulada com o Estado, com o político, tá certo? Mas aí na segunda, na próxima, eu retomo, como eu disse, algumas passagens do Thomas Moro, mais voltadas para a formação, para a cultura, para a educação, e apresento também o ideal, o tópico de Campanella, isso é muito importante por quê? Porque é importante para a gente entender a política na modernidade, entende? Porque a questão é que aqui é o início da modernidade, é o início, né, de uma crítica social, importante que a gente vê, são o quê? Nós estamos aqui iniciando, o Thomas Moro está iniciando a modernidade, o fim da Idade Média e o início da modernidade, e eles estão o quê? Idealizando uma sociedade diferente, certo? Como? A partir de uma crítica social, né, essa utopia é uma crítica social, isso vai ser importante para nós compreendermos o Maquiavel, entendermos o Rousseau, entendermos o Hobbes, o Lorto, entender essa tradição, vai ser importante para entender um Kant, para entender um Heide, para entender um Marx, certo? Então, se a gente não entende isso, a gente fica com uma visão muito, né, unilateral, muito deformada, por que eu estou trazendo as utopias? Porque isso é uma base da crítica sociopolítica em relação às sociedades desumanizadas, às sociedades, né, desiguais, você vai ver o Maquiavel, não pode estar desimpladido, o Rousseau, olha, o Rousseau é dessa tradição, né, na hora de sobre desigualdade dos homens, e a base que está aí, está a base dele, quem é? É o Tomás Moro, é o Campanella, né, são os utopistas, entendeu? Por exemplo, vejamos, o Rousseau está na sociedade no século XVIII, elogiando o quem? A razão, elogiando o iluminismo, né, e o Rousseau vai desconstituir esse nome, lá dos utopistas, tá certo? Mas tem um crítico do seu tempo, Rousseau, mas surgiu à toa, entende? Vem de uma tradição, né, se desenvolvendo. Professor, outra discussão que eu achei interessante, que o senhor não se deteve muito, que é com relação às sociedades distópicas, né, me parece que o contexto, o contexto antidemocrático, né, que vem se universalizando, tomando diversos países, vem favorecendo as teorias distópicas, inclusive a arte vem também enaltecendo, apresentando sociedades distópicas, né, que vem ganhando também um certo espaço. E me parece muitas vezes que é uma negação também das disputas, né, como se fosse, de certa forma, um ilismo. E a naturalização de um poder tirânico de que você não pode se sobressair, que você não tem um coletivo suficiente capaz de se sobressair. Eu acho isso interessante, né, porque tanto reforça essa dificuldade de mudança, essa visão enviesada das utopias, como também a construção de teorias distópicas. e até que ponto isso pode ser considerado realismo, né, visto que tem características, de fato, muitas vezes, de estados tirânicos ou de características antidemocráticas, e quais as armadilhas desse pensamento e dessa visão, quais as armadilhas dessa visão de mundo, né, já que há tendência, inclusive, à medida que o Estado acirra esse arbítrio, há tendência também há o fortalecimento dessas teorias de que a gente não pode fazer nada, de que vai se instaurar de cima para baixo um Estado tirânico e de que não há um coletivo capaz e suficiente de reaver, né, de tomar os rumos da história. Isso. Eu escrevi, todo mundo se acha belo, também me acha belo, né, tá certo? Todo mundo se acha bonito, interessante, os interessantes, né, escrevi um pequeno texto, um comentário do Admirável Mundo Novo, que estava no meu Face, né, que é justamente uma crítica a uma sociedade de massa, né, uma sociedade baseada na manipulação. O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter as distopias, que são as distopias, resultado, né, de tentativa de construir sociedade diferente e acabaram, essas tentativas, gerando sociedades autoritárias, né, de partido único, antidemocrático, né, partidos que endeusaram as lideranças, né, essas lideranças acabaram se tornando elites, né, não só políticos, mas também econômicos, enriqueceram, se corromperam, né, e é tratado muito bem no Admirável Mundo Novo e também no 1984, certo? Ou seja, as sociedades totalitárias distópicas, né, elas vão apostar muito no fracasso, vamos dizer assim, da resistência, no fracasso da esquerda, né, nas tentativas de críticas e vão tentar garantir, vamos dizer assim, dizer, olha, pelo menos nós temos isso aqui, então isso aqui nós não podemos perder e vai criar a cultura do pânico, a cultura do medo, né, e vai aparecer essas lideranças autoritárias como se fossem salvadores, protetores, né, agora é fundamental nessas sociedades autoritárias o quê? A questão da manipulação, né, a questão da cooptação das mentes, é o que eu estava falando, né, é fundamental que haja o quê? Massificação, é uma sociedade que vai massificar ainda mais, que vai manipular ainda mais, ou seja, as sociedades autoritárias não é só dominação, né, não é só poder, dominação, estratégia de manutenção do poder, ela é dominação, manutenção do poder e estratégia o quê? De manipulação de mentes, né, é fundamental hoje a disputa, hoje no século XXI é fundamental a disputa pela subjetividade, né, por quê? Porque nós estamos num meio, né, de informações, tá certo? Então, se a mente, a subjetividade ficar solta, ela pode ser, né, direcionada por outro caminho, etc, então a direita, né, isso vem lá dos Estados Unidos, a luta, a guerra pelas mentes, é uma prioridade da direita, é uma prioridade dos neoliberais, né, ou seja, as sociedades autoritárias, né, as sociedades antidemocráticas, a gente está assistindo hoje no século XXI, elas são sustentadas hoje pela massificação da subjetividade. Olha, havia, por exemplo, uma concepção muito positiva, qual era? Um, no mito do Sísifo, né, que é o mito do Sísifo. O Sísifo era um deus, né, que, se eu não me engano, ele, ele foi, ele, 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 ele denunciar a Zeus, né, Zeus parece que se apaixona por uma jovem, né, e o Sísifo acaba denunciando o Zeus, né, que se apaixonaram, etc, né, e depois o Zeus se vinga contra o Sísifo, né, já havia denunciado o Zeus, etc, né, e a condenação do Sísifo é justamente carregar, né, sobre os ombros, né, uma rocha imensa, até um pico. Quando chega lá, tão, né, inclinado, é o pico que ele não consegue sustentar, e a rocha desce e tem que buscar. novamente subir. Mas havia nessa mitologia, dizer assim, olha, o Zeus prendeu o Sísifo, mas não, não o prendeu no pensamento, na subida, ele é livre, ele pensa. Só que no século XXI, nós estamos assistindo o quê? A possibilidade de nós não sermos nem livres no pensamento, né, com grau de desenvolvimento de tecnologia, de manipulação de massas pela psicologia, pela psicanálise, né, ou seja, de alterar também nossa mente, tá certo? das crianças ao nascer, já nasceram também já, geneticamente manipuladas, a mãe ouvindo música, né, ouvindo ideologia, né, preconceituosa, e já de uma certa forma, forma o cérebro já, né, no seu processo de desenvolvimento. Então, nós estamos assistindo hoje, e é o que vai aparecer em 1984, 1984, há uma resistência lá no 1984, do Owen, né, há uma resistência, e eles são fracassados, né, quer dizer, a senhora, poxa, ele acaba, o que é que o chefe de Paris disse, dois mais dois são cinco, aí tem uma liderança lá, e diz, não, não pode, dois mais dois são quatro, mas ele, no final, vai ser ele, e a namorada dele, né, que são resistência, nessa sociedade autoritária, eles são denunciados, eles são torturados mentalmente, que termina esse personagem, que dizia, não, dois mais dois não são cinco, são quatro, mas ele é tão torturado, depois que ele é denunciado, que ele chega a dizer, é realmente, dois mais dois são cinco, vejam, o Oral de Carvalho, de Carvalho, diz, olha, a terra é plana, né, ele sabe que não é, mas ele quer mostrar o quê? Que eu posso manipular, que eu posso fazer o outro dizer, que a terra é plana, ou seja, o que é que ele está dizendo com esse recado? Nós podemos massificar a mente, podemos manipulá-la, né, podemos distorcer os fatos, né, ou seja, a possibilidade da morte do pensamento, quando é que a morte do pensamento funciona? Quando não há resistência, né, quando não há uma crítica, tá certo? Né, de resistência, quando há tentativa de matar a universidade, matar a cultura, matar a educação, eu posso tudo, eu posso até dizer que a terra é triangular, porque não? Ele falou, você diz que a terra é triangular, é a mesma coisa, se é um absurdo, é um ponto absurdo, entende? Se tem fotos, se tem fotos de cientistas, que provam que a terra é do que você diz que é quadrada, o que você diz que é plano? Eu digo que é triangular também, triangular, o que você quiser, eu digo que a terra é um queijo, pode até dizer, mas é um indicar que eles dizem a paz, nós da direita, podemos manipular a mente, né, nós podemos massificar as mentes, como? a disputa pela educação, né, hoje é fundamental disputar a educação, por quê? Porque o sistema está podre, o sistema capital está em crise, então vai gerar o quê? Insatisfação, as demandas, as massas não podem ser atendidas socialmente, o Estado, né, do capital não pode ser um Estado igualitário, então, como é que nós vamos fazer isso? se o Estado não atende mais as demandas, não tem mais condição, né, como? Nós vamos manipular, né, então a estratégia para manter a adesão das massas, para que não haja ruptura com o capital, né, é fazer com que as massas pensem na lógica do capital, né, você é trabalhador, mas pensa que um dia vai ser capitalista, você é um pobre, mas pensa que um dia vai ser rico, né, você é um despossuído, mas pensa que um dia vai ter posse, então é fundamental para que não haja ruptura, para que não haja, né, a negação da adesão à lógica do capital, o quê? A disputa dos valores, éticos, morais, né, então a questão da subjetividade, a questão dos valores, a luta pela igualdade, a luta pela justiça, não podemos falar de capitalismo, não podemos falar de uma sociedade diferente, sem passar para a questão da ética, então a esquerda também ficou muito bem presa, é uma questão meramente econômica, uma luta meramente, entendeu, né, material, hoje é importante uma luta na questão dos valores, como é que a pessoa vai se engajar contra o capital, se a esquerda também não tem uma formação, né, num projeto ético, as pessoas têm que sentir, né, sentir o que é injustiça, sentir o que é desigualdade, e saber o que é uma igualdade no campo da esquerda, o que é uma justiça no campo da esquerda, passa por uma discussão ética, uma questão de valores, que impulsione as pessoas usam engajamento, né, entende? Então, a tentativa hoje, na minha opinião, né, da direita é, a disputa, a luta pelas mentes humanas, e aí passa o que? Uma disputa pela educação, passa por uma tentativa de desconstituir, né, os intelectuais, desconstituir as universidades públicas, desconstituir a esquerda, mostrar que a esquerda fracassou, e gerou, né, sociedades autoritárias, logo, eles são alternativa, né, tá certo? São alternativa para isso, né, gerando barbárie, gerando desumanidade, né, gerando guerra, destruição do planeta, destruição da natureza, destruição, né, da personalidade humana, etc. Agora, nós estamos também em crise no campo da esquerda, no campo da criação, né, no campo do pensamento também, né, é uma crise, não só gerada pela direita, mas também é uma crise mundial, nós temos intelectuais com capacidade de pensar, com capacidade de criar, com cultura, né, não só, vamos dizer assim, fragmentada, hoje nós temos a nossa formação muito fragmentada, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, né, as nossas formações também são aligeradas, a gente tem que trabalhar, sobreviver, né, de viver numa sociedade que não dá espaço para que nós tenhamos, né, tempo de apropriação do conhecimento. Então, nós estamos também numa crise, me parece, no campo da esquerda, de produção de intelectuais, de produção de pessoas críticas, né, de criação de novos sujeitos, uma impotência ao pensamento, uma impotência no pensamento, não sei, há também uma falência hoje, não sei, as pessoas não conseguem ir além de uma descrição do real, ir além do imediato que está aí, né, se eu dou nessa cadeira aqui, eu estou nessa cadeira, né, aparece quantos alunos aqui, não é verdade? Eu dou uma cadeira de formação, né, dos clássicos da filosofia da educação, parece uma minoria, tá certo? Então, assim, há também uma formação muito fragmentada, muito mutilada, né, muito descritiva, uma visão também muito utilitarista dos pós-graduandos e querendo terminar o mestrado, doutorado, claro que as pessoas têm que ter uma necessidade, né, trabalhar e sobreviver, isso é legítimo, e a gente tem que reconhecer, mas há um desvínculo também, né, a especulação, um desvínculo à cultura, entende? Há um falso de interesse ao conhecimento, né, eu tenho, eu não gostei desse aqui, transformação, né, clássico de educação, o ideal era que as pessoas vieram, não por mim, não por mim, não por mim, não por milhares, aparecem alunos, entende? É interessante, né, professor, que essa crise política da esquerda não é só uma crise política, é uma crise teórica também, também, teórica, ela se torna um espaço propício para o, para um terreno onde se, esses equívocos, né, os equívocos da, da análise das utopias, os equívocos também de construção de distopias, eles, é um terreno propício, né, essas teorias. Claro, na medida que a gente está destituído também de teoria, nós, nós da esquerda, nós intelectuais, né, estamos privados de capacidade, a direita entra, né, os intelectuais de direita entram e sobrepõem, a nossa capacidade de convencimento também diminuiu, né, nossa capacidade de disputa intelectual diminuiu, nossa capacidade de pensamento e criação também diminuiu, e isso cria um espaço para o avanço da direita, né, espaço de convencimento, espaço, né, de passar uma visão de mundo com mais facilidade que a gente tem, né, do que a gente, a gente tem os meios, etc., mas também a capacidade de pensar, a capacidade de criar, a capacidade de reagir, né, e isso passa pela formação, infelizmente, eu acho, não estou dizendo que eu sou a formação, que você é a formadora, mas que há uma crise também no campo da esquerda, na minha opinião, né, uma crise grande, no campo da esquerda, na capacidade de pensar, na capacidade de criar, né, na capacidade de refletir, de ter formação mais consolidada, né, hoje nós temos uma formação muito, 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 muito fragmentada, né, pois não, Luciano? Professor, só uma pergunta, porque a gente está falando também da gente mesmo, da esquerda, está esquecendo tudo, eu acho que a gente está esquecendo também é um trabalho de base, ir nas favelas, e aprender com eles também, e tem que, porque se você perguntar a uma pessoa, a uma pessoa simples da favela, de onde eu venho, eles não sabem a palavra constituição, eles não sabem o que é isso, eles não têm uma noção, então, eu acho que a esquerda, ela está mais ligada, entre essa intelectualidade que nem mesmo o pobre, que é a maioria no Brasil, sabe, então a gente tem que ter um diálogo com eles também, a gente tem que tentar falar o idioma deles e passar o nosso conhecimento para eles, porque o conhecimento que eles têm é da Globo, né, da Record, da... hoje eu vi as informações no Facebook, WhatsApp, tudo mais, eu acho que está faltando um diálogo, está faltando um projeto, de cada um, se cada um de nós aqui que está nessa sala passar o nosso conhecimento para uma pessoa da favela, conversar com elas e passar o conhecimento que temos, é isso que eu estou tentando fazer, todos os domingos daqui eu passo o meu conhecimento para o pessoal simples lá da favela mesmo, conversando com eles e tal, no idioma simples. Claro, claro. Então, eu acho que está faltando isso, eu vejo muitas conversas, conversas no... muitos zooms, muitos debates, né, 247, debates aqui, debates ali, e a gente não vê uma palavra pobre, não vê assim, não sei se o sentido, passar o conhecimento para o pobre, sabe? Eu sei. É, você tem razão, eu acho que uma parte da esquerda, né, tem pessoas da esquerda, pode, só tem nada, há uma parte da esquerda, né, que se burocratizou no campo da política, se profissionalizou e se afastou, né, da relação da esquerda com as massas, né, ou seja, com a população, ela se profissionalizou, se burocratizou e viveu e acabou se corrompendo de uma certa forma, né, não quer sair mais das tetas do Estado, né, ou seja, boa parte da esquerda, né, se tornar vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, ou algum cargo político, acabou, boa parte, se corrompendo, se afastando da militância, né, ou seja, não tendo mais uma relação orgânica, né, com a sociedade, então aí não tem resistência, boa parte, quase todos se corromperam, quase todos, claro que a resistência hoje, né, com parte pessoal do PSOL, do PSTU, né, de alternativa de esquerda e do PT, mas uma boa parte da intelectualidade, da esquerda, no sentido partidário político, se corrompeu, né, na minha opinião, se burocratizou, perdeu contato com as massas, não tem mais contato orgânico, né, e segunda, outra parte foi para a academia, né, e ficou, assim, com um hiato, na academia, um hiato com a população, ou seja, nós temos uma linguagem que é para o universitário, que é para o intelectual, né, e essa linguagem, esse conteúdo, às vezes, não chega à comunidade, a comunidade não entende, eu sou um desses, talvez, né, nós temos alguns intelectuais de esquerda, mas que ficaram apartados também, né, apartados também da organização social, apartados também da comunidade, do povo, etc. E que nós tivemos na década de 60, 70, outro modelo de intelectuais de esquerda, que tinham relações orgânicas, né, com as comunidades, e também professores intelectuais que tinham, e se perdeu, depois que o PT foi no poder, etc. Um processo, né, da tendência majoritária do PT, acabou, vamos dizer, esse corte, né, da esquerda com as massas organizadas, embora hoje, eu acho que alguns ainda sobrevivem dentro do PT, alguns sobreviventes, dentro do pessoal, dentro do PT, e alguns sobrevivem na academia, que tentam retomar isso, que eu acho que é agora, né, é necessário fazer isso, mas nós estamos tendo perdas enormes, por falta dessa relação orgânica dos intelectuais, ou da esquerda, mas consciente com a sociedade, né, com os movimentos sociais. Alguém queria falar, não sei se era... Falar, Alessio, por favor. Não, assim, desculpem, eu fico um pouco receosa de opinar, porque eu sou aluna ouvinte da disciplina, e talvez eu fico com um pouco de receita. Fica à vontade. Mas o debate se tornou muito interessante, eu gostaria de fazer três breves considerações. Por não. A primeira está relacionada ao conteúdo dos utopistas, de um modo geral, no que diz respeito já às críticas sobre concepção de Estado, propriedade privada, né, a defesa de uma educação universal, acho que a gente vai chegar mais adiante e vai poder perceber que, embora Marx e Engels não tenham sido originais nisso, os utopistas já falavam sobre isso, Marx bebe nessa fonte, mas qual é a novidade de Marx? Vai ter, vai ter. Claro que vai ter, claro que não é só repetição, mas assim, tem filiação, entendeu? É importante entender essas filiações. Há uma diferença enorme do Marx e do Engels em relação aos utopistas. Exato, porque a questão é a seguinte, quando Marx propõe um projeto de emancipação, da classe explorada, ele vai dizer que é sujeito político e é sujeito social de transformação, o que é o que dizia? Que no primeiro momento do Renascimento conseguiu cumprir um papel progressivo contra os feudalistas, ela passa de 2.848, por isso que é muito importante a sua obra do 18 Brumário de Luiz Bonaparte, porque ele tira a conclusão política do papel regressivo da burguesia a partir daí. Então, acho que a gente vai fazer esse debate mais à frente, mas muito importante. Não, não é isso, Nelicí. Queria valorizar todas as opiniões que foram abordadas a partir desse tema dos utopistas. A segunda coisa, bem rapidinho, que eu queria falar é sobre as esquerdas. Eu sou militante da esquerda há 30 anos. Eu dedico a minha vida a isso. Muito bem. Eu acho que não há a esquerda. Não há a esquerda. A esquerda não é um projeto hegemônico. Existem várias esquerdas. Tem várias tendências, dentro do PT também tem, tendências interessantes. Eu não estou com a pretensão de defender alguém e criticar alguém. É que alguma colega, eu não recordo agora quem, mas uma colega fez uma observação sobre a crise teórica das esquerdas. Eu acho que esse é um balanço, professor, que nós, na academia, e nós não podemos exigir isso dos movimentos sociais, na academia, nós ainda não conseguimos fazer um balanço teórico do que foi o século XX no campo da regressão do marxismo. O que passou e o que retrocedeu do marxismo ao longo do século XX foi o estalinismo do ponto de vista teórico. Não falo das conclusões políticas, nada disso. Eu me refiro ao aspecto teórico. Eu acho que é algo que a gente ainda precisa buscar, tentar avançar. Até que ponto o estalinismo, no campo da teoria, acho que Gramsci, Lukács, alguns outros autores, não só esses, outros autores lançam luzes que nos ajudam a compreender em que aspectos regredimos na teoria, no campo do marxismo, em virtude do que foi esse pseudo-leninismo, materialismo histórico, como é que é? Materialismo histórico leninista, essa coisa muito amarrada, muito presa, muito cheia de... Meio antidialético, quase antidialético. Então, acho que essa segunda coisa aí, eu não tenho condições teóricas de fazer esse balanço. Acho que esse é um trabalho coletivo que os professores, os educadores, os teóricos mais experientes podem tentar contribuir um pouco mais sobre esse balanço. Eu acho que se a gente não sai daí, se a gente não avança nisso, vai ficar difícil responder à ofensiva dos paradigmas que a burguesia buscou fazer dos anos 90 para cá. A última coisa que eu queria dizer é quase um desabafo, porque eu tenho um acordo com o que os colegas estão falando e acho que o último colega, o senhor também já falou isso, sobre a relação movimentos sociais e universidades. É verdade que nós temos, por esse produtivismo, a gente tem muita dificuldade de cada um de nós, além de sentar em uma cadeira, assistir uma aula, ler um livro, produzir um artigo, nós temos dificuldades de ter uma relação mais direta, mais orgânica com os movimentos sociais. Mas eu acho que isso não é um problema individual. Eu acho que a gente tem que resgatar Florestan Fernandes quando ele fala do que foi a grande contra-ofensiva da burguesia nesse país com a ditadura militar, de separar a universidade de qualquer papel e projeto mais social. Veja só, um membro, um militante, que não está na pós-graduação, mas ele tem um vínculo orgânico com os movimentos sociais. Ele não é só um ativista, ele também é um educador político, ele também estuda, ele também busca contribuir com o marxismo. Ele tem enorme dificuldade de conseguir ingressar na pós-graduação, porque não é um problema de um professor, não é um problema de um departamento, é um projeto global que muitas vezes as vagas são bem limitadas e os projetos, se forem projetos mais voltados para estudar a disputa da hegemonia no campo da ideologia hoje, por exemplo, é difícil ser aceito. E, repito, eu dizia que isso é quase um desabafo, porque, assim, eu acho que a gente está no meio de um problema que nós não vamos encontrar saídas individuais. mesmo que cada um dos pós-graduando comece a ter um pouco mais de comprometimento social, não resolve. Nós precisamos tentar mudar esse modelo de universidade que nos amarra. Os projetos para ingressar na universidade têm que ser projetos que não tenha, muitas vezes, eu não estou dizendo que todas, mas muitas vezes que não tenha vínculos com os movimentos sociais, que não seja crítico, a criticidade, tem linhas que estão mudando o nome, estão trocando o nome, estão abandonando o nome marxismo, porque hoje há uma ofensiva, há uma contra-ofensiva tão forte contra o marxismo que você elaborar um projeto marxista e tentar ingressar em uma linha é muito difícil. E não é um projeto, não é um problema da UFC, é um problema global das universidades, porque é campo de disputa ideológica. Então, assim, eu acho que nós precisamos ter mais compromisso com os movimentos sociais e nós precisamos também inexoravelmente lutar para transformar a universidade, porque senão isso vai permanecer, sabe? Não há uma mudança, não há como mudar isso individualmente. Por mais compromisso que o professor Eduardo Chagas tenha, por mais compromisso que cada um de seus alunos possa ter, não reverte. Não reverte. Na sua opinião? Sim, sim, claro, evidente. professor, seu microfone está desligado. Perdoe-me, eu penso que... você tem razão, né, Nelicida. Aqui a ideia que eu estou tentando passar inicialmente, né, é também resgatar essas tradições que estão articuladas com os teóricos, com os filósofos, né, o final da modernidade, pegando aqui Marx e Engels, e os contemporâneos. Essa tradição me parece ficou um pouco de lado, entende, né? Não é igual. Claro que a gente chega em Marx, tem uma utopia do real, né, não no sentido dos utopistas clássicos, mas é muito importante também fazer essas relações, né, essas relações com a tradição, no sentido de potencializar o pensamento, ampliar até para ver também limites nos autores com os quais a gente se identifica, né, que às vezes são pontos que foram desenvolvidos de outros autores, de outros filósofos, etc, né, e também tem Lacun, se a gente conhece esses outros filósofos, entende, esses outros teóricos. A minha ideia aqui não é mostrar repetição, a Marx, não, é repetição, tem, claro, vai ter uma amplitude enorme, né, mas é tentar trazer para vocês, né, para nós, para mim também, né, toda essa riqueza intelectual, cultural que há na tradição, e que, infelizmente, eu também acho, os professores estão perdendo, na universidade, está perdendo, né, não que eu tenha muita cultura, mas eu acho que está mais raro hoje, né, professores com erudição, com formação, né, cada vez mais dentro da universidade estão entrando professores vinculados a grupos fechados e com menos formação, né, com menos teoria, entende, eu acho que eu tenho muito medo no futuro da universidade de perder essa tradição, perder erudição, perder cultura, né, é raro hoje a gente ver professores, claro que tem professores, né, ricos, etc, mas assim, está ficando raro isso, né, com esse grau de aligeiramento das pesquisas, com esse grau de fragmentação das pesquisas, né, com esse desinteresse todo desses novos, não tem que são vocês, ou que são outros, ou que são todos, não tem que ser a facete, no geral, há uma perda enorme hoje em relação à erudição, à cultura, né, ao pensamento, né, então eu tento resgatar isso, tento mostrar, né, minha filiação ideológica com o marxismo, minha filiação ideológica com o materialismo, com o Hegel, né, eu não escondo isso, tanto que eu aceito os comunistas, aceito os anarquistas, pelo contrário, até convindo-os para mim, para a universidade, acho interessante ter militantes, próximo a mim, eu próximo a eles, né, a gente enriquece, eu não abandonei isso, eu não tiro, né, o marxismo, agora, vou mostrar a especificidade desse autor, segundo, eu acho que a gente tem que ter iniciativa, a gente tem que ter, né, mesmo as nossas limitações, né, isso não vai se dar, não é individual, mas também o coletivo não vai acontecer se não há iniciativas, né, eu procuro fazer a minha parte, nem sabendo que ela é limitada, eu acho que o... Pois não, deixa eu. Professor, eu acho que o que a Nericilda coloca é interessante, porque ela coloca as coisas do ponto de vista coletivo, e põe assim, em questão, a crise profunda que vem se instaurando desde muito tempo também nas universidades, né, nós temos, de fato, universidades de costas para as grandes questões do povo, não é que não se produza conhecimento acadêmico sobre a sociedade, e se contribua nessa perspectiva, mas a academia se distanciou de quem ela deveria, a quem ela deveria atender, né, é tanto que as pessoas, de fato, embora inalteçam ainda, a universidade ainda mantenha um certo, um determinado respeito em relação às camadas mais populares da sociedade, mas essa população não se vê reconhecida nas universidades, e é interessante, as pesquisas, inclusive, quantas pesquisas são realizadas e que não há retorno nenhum para a população, né, e que há, inclusive, uma tendência a isso generalizar, se generalizar, já vista também posicionamentos políticos do Estado, né, as mudanças que vêm acontecendo também na área de ciência e tecnologia, que vai, com certeza, privatizar parcelas do conhecimento que são produzidos na universidade, que vai acirrar cada vez mais a ser distância, então há um contexto realmente desfavorável a isso, mas de fato as universidades por um longo período de tempo, né, desde a sua constituição, não só no Brasil, em diversos países, né, inclusive, característica própria até da dependência que vivencia os países da América Latina, dependência que é característica dos países da América Latina em relação à produção do conhecimento, em relação à produção de pesquisa, de pesquisa, mas a Nerissa coloca o aspecto importante na perspectiva de a gente construir essa crítica, né, de que a universidade, que inclusive no Brasil, se nutriu de teorias europeias, né, e que não conseguiu também se voltar para construir pesquisas nacionais, pesquisas que realmente aprofundem conhecimento sobre o povo, né, e que mais do que isso, né, nem só que não tenham construído essas pesquisas, mas que essas pesquisas se aproximem do povo, isso a gente não conseguiu, né, as posturas individuais vai, 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 é um ponto de um processo que precisa ser questionado, né. Você me permite uma observação, além da crise, né, da esquerda com os movimentos sociais, esse afastamento dos movimentos orgânicos, né, essa perda, há um buraco hoje, né, e aí a direita e os religiosos conservadores assumirem esse espaço, têm contato direto com as massas, e nós perdemos, intelectuais de esquerda, a esquerda, né, no geral, perdeu esse contato, claro que há intelectuais, há alguns militantes que fazem contato, né, com o sindicato, mas perdemos muito, né, esse contato orgânico com o povo, com a sociedade. Segundo, né, essa questão dos intelectuais isolados na universidade, e terceiro, as pesquisas, mesmo com intelectuais de esquerda, com alunos de esquerda, são pesquisas que não estudam o Brasil, acho isso uma gravidade, né, as pessoas falam sobre alienação em Lukács, o estranhamento em Lukács, em Marcos, né, a questão da cultura em grama, mas não tem gancho com o Brasil, não tem gancho com América Latina, não tem gancho com o presente, entende? Acaba também sendo pesquisa, mesmo o campo à esquerda, mesmo sobre a altura de esquerda, mas são pesquisas também no campo tecnicista, fragmentada, mesmo se eu falar no campo humano, mas o modo operante, é o modo operante tecnicista, de fragmentada, que não é uma ponte para pensar o seu tempo, para pensar o Brasil, para pensar a nossa formação, a maioria dos alunos que eu conheço, pode ser que eu esteja, mas a maioria que eu conheço, dos mestrandos, doutorandos, não conhece o Brasil, não conhece a cultura brasileira, não conhece a América Latina, não conhece o seu tempo, são alienados, e de esquerda, sabe? É um grave problema hoje, que a Echelle começou a expor, desse alinhamento, dessa alienação do pesquisador em relação ao seu tempo, em relação à formação sócio-brasileira. Eu sempre estou chamando a atenção dos alunos, e eu quero até dar um curso, talvez aqui no próximo ano eu vou dar um curso sobre o pensamento social brasileiro, pegar os clássicos do Brasil, trazer isso para os meus alunos, para vocês também, mas também, não só um estranhamento em relação ao Brasil, em relação à nossa cultura, América Latina e ao tempo, e também a nós, se a gente é intelectual da casa, as pessoas não valorizam, acho que a gente não estuda, que a gente não pesquisa, se for um europeu, e encha a sala, um europeu ou alguém de fora, uma visão de uma fobia de colonizado, isso é muito forte aqui no Ceará, aqui no Nordeste, eu, modestamente, se eu der uma coisa aqui, tem 10 pessoas, entende? Se fosse um estranho, ele estava lotado, tinha 750, 200 pessoas aqui, então eles só fizessem igual a mim, ou até pior, mas há uma fobia aos intelectuais internos, há um desprestígio, uma desvalorização ao que se produz internamente, as pessoas não, é como se tivesse uma aversão a si mesmo, aí se chama alguém de São Paulo, e é instigente, não é que eu tenho fobia, eu não tenho fobia com alguém de São Paulo, não tenho, mas eu acho isso tão lamentável, é colonizado, entende? Se eu dou um curso aqui, eu me preocupo, eu pego os originais, faço mil coisas, aparece um gato pingado, não é porque eu quero a multidão, mas é uma expressão que a gente não valoriza o pensamento interno, a gente não lê o que a gente tem, a gente não valoriza os nossos intelectuais, a gente não cria uma cultura interna, cultura de pensamento crítico, a gente não se lê, a gente não troca ideias, a gente só lê o nosso autor e algum intérprete que o pai ou a mãe mandou, pronto, não é? Mas o que o Chagas escreveu, não é da mesma coisa, o que eu escreveu, não é da mesma coisa, não quero dizer para me valorizar, mas é uma fobia, não é? Está certo? Pode ir qualquer pessoa, lá de São Paulo, e enxabeira, ali no teatro, lá na Miramar, etc., mas se botar um intelectual na casa para falar, as pessoas acham que a gente não é intelectual, não é? Acho que a gente não tem capacidade de pensar, de estudar, de criar, entende? É muito triste isso, porque não se acumula pensamento, não se troca ideias, não tem resistência, não tem? Um curso desse aqui, curso de formação, tem 10 pessoas, 11 pessoas, isso é um curso de formação, está certo? Que é pesado, você tem um cara aqui que, eu fiz, pô, é doutorado na Alemanha, doutorado, dá um curso desse, de graça, está até aberto para quem quer, quem quiser, aparecem 10 pessoas, quer dizer, também a alienação do pesquisador, né? O pesquisador está alienado do seu tempo, alienado da nossa cultura, alienado com o significado, ser um pesquisador, ser um intelectual, tem a maioria preocupado só com o seu objeto imediato. Professor, o meu objeto é pesquisar a verdade em Foucault, não, ah, não me interessa não, não me interessa não, a verdade em Foucault, a verdade não tem uma tradição epistemológica, uma tradição, não tem que ser, entende? Pessoal, eu vou falar do Estado em Sessão e H, você vai falar do H? Não, ah, então não me interessa não, se eu fosse o H, não é isso, entende? Há também, não estou falando da falência, mas há um problema grande hoje, né? Com a formação dos intelectuais, dos pesquisadores hoje, né? Uma versão aos intelectuais da casa, uma versão ao pensamento interno, uma versão, A cultura brasileira, o nosso pensamento brasileiro, até a América Latina, uma versão até o pobre, uma versão aos problemas, dos que necessitam, é uma filosofia não para os cobros, é uma filosofia não para os despossuídos, é uma reflexão não para, né? O nosso povo brasileiro, então, essas coisas que não tem nada a dizer, as pessoas estão totalmente alheias, porque se eu sou um interesse, eu vou procurar fazer pontos, eu vou ter curiosidade, vou ter uma gambia ali, sobre o Estado, eu vou falar sobre o Estado, tem interesse, mas o homem chega para mim, professor, o senhor vai falar sobre o nilismo, do Nietzsche? Não, ah, então não me interessa não, mas por quê? meu querido, porque meu tema, desde a graduação, é o nilismo em Nietzsche, eu não olho, eu não abro mão do nilismo em Nietzsche, meu querido, mas tem uma tradição do nilismo, tem um ceticismo antigo, tem todos os autores, tem gente de diálogo, não, mas não me interessa não, eu tenho que pesquisar, volta, não, há um assim, um aleamento, mesmo, você olha ali, nos cursos para a graduação, as pessoas não frequentam, aquele professor, e aqueles cursos, e pronto, que olha, olha, não é verdade, você vai criando telecomunidades fragmentadas, mutiladas, você tem um profissional aqui, como eu, tem vocês que são alunos interessantes, eu vou lá para o grupo, debater com as pessoas, não tem, é lamentável isso, eu me preocupo muito com a formação, a formação de uma subjetividade crítica, que tem resistência, de intelectuais que tenham potência, de intelectuais que façam o gancho da sua pesquisa com o Brasil, façam sentido para o povo, sentido para o brasileiro, entende? uma filosofia para os escamizados, uma teoria para os pobres, para os necessitados, eu defendo isso, para que é isso? Para pensar os necessitados, pensar, não é? Não é certo? Os excluídos, ter sentido para o Brasil, não é? Eu, o professor, não, que é dois, dois semércitos, dois semércitos, dá um curso sobre, pensando, os clássicos, não é? Pensamento sócio-brasileiro, você sabe? Ótimo. Você só não conhece, olha, a maioria dos intelectuais, que eu conheço, pode ser que eu esteja em outro planeta, não conhecem, não é? O pensamento sócio-político brasileiro, não conhece o Brasil, não conhece a América Latina, não conhece o seu tempo, não conhece o presente, não tem nenhum gancho, você está pesquisando, você está pesquisando a teoria da alienação e mesário, muito bem, e o que tem a ver isso? Não, não me interessa isso não, é sobre alienação e mesário, eu sei tudinho, eu sei até decorar, eu tinha uma aluna que era até decorar as passagens, verdade, decorar mesmo, o pessoal não lembra da página, então, como é que eu não lembro da página? A gente tem essa página, exercitiva da alienação, o que é o significado disso? Entende? Há um problema à esquerda dos intelectuais com os movimentos sociais, está apartado, há um problema dos intelectuais, refém da universidade, há um problema da universidade, alheia ao Brasil, alheia à América Latina, alheia ao seu tempo, e há um problema das pesquisas hoje, que são pesquisas muito fragmentadas, claro que você tem que fazer uma pesquisa fragmentada para terminar, pegar um objeto menor e dar uma amplitude, mas isso não implica que você seja um alheio ao seu tempo, você vai trabalhar a gambe e os antigos, ah, mas os antigos não, professor, não, tem que ser só a gambe, se for só a gambe, eu vou fazer a cadeia para o senhor até morrer, não é assim, mas o professor, sua própria exposição hoje, demonstra a fragilidade desse tipo de ideia e de raciocínio, o que é quando o senhor pega o famoso moro, o senhor fala, ele puxa aqui da tradição de Platão, Marcos vai falar dessa fonte também, etc, etc. E mesmo reconhecendo que é pertinente e necessário uma discussão sobre academia, a gente pode até pegar agora o exemplo das inscrições para a pós-graduação na FACED, parece que superaram 2 mil inscrições para a pós-graduação, aí seu microfone está desligado de novo. É uma multidão, né? 2 mil pessoas, é muita gente. 2 mil pessoas, professor. Olha, um curso esse aqui, tem 10 pessoas. Mas aí, professor, eu queria chamar um pouquinho de volta para cá, para Thomas Moros, na seguinte questão. E tentando fazer esse link hoje com o conservadorismo, com a nova direita, né? Porque, sendo Thomas Moros, como o senhor colocou, um cristão católico, eu entendi errado, ou ele também consegue se apropriar de certas ideias utópicas dentro dessa tradição cristã e colocar numa perspectiva de sociedade. Porque, dentro dessa tradição, existe também um movimento muito forte e que acredita no paraíso, nos mil anos de felicidade, em um reino de... etc. E se o homem também consegue se apropriar dessas fontes, dessas teorias, e colocá-las ali na sua obra, né? É, se você... Ah, desculpa. Só para pontuar para o final, achei interessantíssimo o senhor começar com essa ideia do senso comum do que é a utopia, né? Porque, às vezes, a gente conversa assim, olha, vamos superar a propriedade privada. E foi bom que o senhor colocou que ela está lá em Platão, está em Thomas Moros. Quando a gente fala, vamos superar a propriedade privada, aí alguém grita, ah, isso é a utopia, que é uma forma de desmerecer o pensamento, o raciocínio, né? etc. Mas está aí a consideração e a pergunta. Ivan, muito grato, muito pertinente a tua colocação, né? No caso aqui do Thomas Moros, ele também não veio em Campanella, e Campanella era um frade, né? Thomas Moros era um político, um jurista e filósofo, mas muito religioso. Tanto o Thomas Moros, que a gente vê aqui na utopia, como a gente vai ver o Campanella, que era um frade, ele foi preso 24 anos, né? Ele foi condenado, está certo? A fogueira, só que ele se fez de doido, né? E a Inquisição não queria queimar doido. Queima que é normal para fazer, né? Para temer os outros, está certo? Mas o Campanella era muito inteligente, era um frade, um franciscano. Um franciscano, né? E ambos vão beber fonte aonde? O cristianismo antigo, né? O cristianismo antigo é o que? Os cristãos viviam em comunidade, em socialização de bens. Era um mundo, um mundo do paraíso aqui na Terra, né? Viver bem na Terra, não é viver no além, no aquém. Isso é depois. Mas o cristianismo antigo tem uma visão, você é? De que o paraíso é aqui. O bem é aqui. Nós temos que ser irmãos aqui. Então eles viviam em comunhão de bens, não tinham propriedade privada, não tinham dinheiro, socializavam as coisas. Isso é muito forte, né? No Thomas Mouros. E havia uma tolerância. Havia esse dogma de verdade. Isso aí depois, quando o cristianismo se constitui, né? Como instituição, as verdades do cristianismo. Mas antes, não. Era um cristianismo aberto. Um cristianismo que não pregava a propriedade, que não pregava a apropriação de bens privados. O cristianismo antigo era muito interessante. Era uma religião aberta. Era uma religião comunitária. Com cunho socialista. Comunista, sempre pode dizer assim. Não no sentido cunho do Marx, mas tinha uma visão totalmente diferente. Entende? E o Campanella, o Thomas Mouros, vai se filiar a isso. Está certo? Tanto que ele vai falar, ele é cristão, vai falar de tolerância religiosa. A possibilidade da pessoa cultuar Deus de forma diferente. Eu sou ateu. Mas eu respeito quem acredita. As pessoas não podem ser reduzidas só porque crê ou não crê. As pessoas têm outros valores. Mas vejam, um religioso está defendendo o quê? Buscando as fontes lá do cristianismo antigo. Que é diferente do cristianismo. Ele está no período de inquisição ali. Ele está defendendo a tolerância. Onde é que a região ia ir defendendo os cegos, esses quinze, esses intolerantes? Não, não havia tolerância. Quem descontasse dos tólogos defendidos pelos quadros eclesiásticos, pelos intelectuais da igreja, era condenado. Onde é que ele está tendo inspiração? Lá no cristianismo antigo, onde havia tolerância. Onde havia comunhão de bens. Onde os quadros da religião comungavam com outras concepções de Deus. Eram comunidades. Está certo? E o próprio Marx também vai ler o Thomas Muntze, que tem uma visão também do cristianismo como o cristianismo aqui e agora, presente. Entende? Do paraíso da terra. Entendeu? Então o Thomas Moura vai tomar isso. Vai tomar isso também o quê? Das comunidades, dos jesuítas, embora os jesuítas dominassem. fizeram também atividades truculentas em relação aos índios e a outras civilizações, mas também tinha uma visão, vamos dizer assim, olhando o outro lado, uma visão também comunitária, uma visão societária. Então o Thomas Moura está inspirado no cristianismo antigo, está inspirado nas comunidades indígenas, os jesuítas, está inspirado nas comunidades indígenas, nos incas, está certo? E faz uma referência, faz uma referência aos índios do Brasil. Está certo? Então é um cristianismo, mas um cristianismo que tem no presente. Querer o paraíso também no presente. Está certo? Querer o bem-estar no presente. Não há quem, não há lei. Está certo?